Bom dia, todas e todos, às 10 horas e 35 minutos do dia 24 de maio de 2022, a gente dá início à audiência pública conjunta da Comissão de Educação, da Comissão de Ciência e Tecnologia e da Comissão do Cúmplice da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Com a presença dos deputados Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, com a presença do secretário de Ciência e Tecnologia, de representações estudantis, sindicais e institucionais da FAETEC, damos início à nossa audiência pública, cujo tema é a proposta de militarização de unidades da rede FAETEC. Essa é uma audiência pública que foi motivada pelo decreto publicado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, inicialmente prevendo a militarização das unidades da rede FAETEC e depois, corrigida, prevendo a possibilidade dessa militarização. Esse processo, obviamente, nos remeteu a uma série de dúvidas e questionamentos sobre essa proposta. Aqui no Parlamento, eu, como deputado e como presidente da Comissão de Educação da LERJ, já me posicionei diversas vezes contrário a proposta de militarização por vários motivos. Motivos de natureza pedagógica, motivos de natureza democrática e motivos de natureza constitucional. A gente hoje, no Brasil, não tem nenhum tipo de estudo que sustente a proposta de escolas cívico-militares ou sustente a proposta de ampliação de unidades de caráter militar na rede pública de ensino. Pelo contrário, nós não temos nenhum tipo de estudo que mostre que o fato de uma escola ser militarizada ou de incorporar uma perspectiva de disciplina de forças de segurança ou de forças militares tenha resultados pedagógicos no processo de construção de conhecimento, no desenvolvimento dos nossos estudantes, que tenha efeitos favoráveis. Por outro lado, a gente tem algumas situações onde a gente vê que o processo de militarização das escolas tem se chocado, tem se confrontado com direitos dos estudantes, especialmente crianças e adolescentes que passam a ter seu direito à identidade, seu direito à livre expressão de forma violada. Basta fazer uma procura no Google que a gente vê, por exemplo, que casos de racismo se verificaram em diferentes unidades escolares que adotaram o modelo cívico-militar em diferentes estados da federação. A gente entende que a rede pública de ensino tem que ter alcance universal, civil e laico, para que possa ser frequentada por estudantes de diferentes ideologias, de diferentes identidades, de diferentes classes sociais, não podendo nunca um determinado modelo se impor às unidades escolares públicas de forma a acabar gerando discriminação. Principalmente quando esse projeto não tem nenhuma forma de sustentação pedagógica que demonstre a sua relevância do ponto de vista da garantia do direito à educação das nossas crianças e adolescentes. E ao se chocar com esses direitos, esse projeto, na nossa avaliação, tem se mostrado como um projeto inconstitucional, que se confronta com princípios constitucionais, além de se confrontar com a LDB, que fala claramente da necessidade de gestão democrática, e além de se confrontar também com o estatuto da criança e do adolescente, que fala de forma bastante clara e transparente de que toda criança e todo adolescente tem que ter o seu direito à identidade, o seu direito à expressão, respeitados, o que não é o caso de muitas das unidades que adotam o modelo de escola cívico-militar. Então, a gente, vários deputados aqui da Assembleia Legislativa, eu, deputado Valdeque Carneiro, deputado Carlos Mink, deputado Eleonar Coelho, deputado Jari, imediatamente após a publicação da portaria do governador, que apontava para a possibilidade da militarização de escolas da rede FAETEC, apresentamos um projeto de decreto legislativo buscando sustar essa possibilidade. Além disso, aprovamos a realização dessa audiência pública para que a direção da FAETEC, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, pudesse esclarecer, desde quais são as motivações político-pedagógicas para a publicação dessa portaria, qual é o planejamento da Secretaria da FAETEC nesse sentido, quais recursos humanos vão ser utilizados e qual o desenho que vai ser desenvolvido. Lembramos que existe hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, duas experiências em curso, uma desenvolvida pelo governo federal, em parceria com algumas prefeituras, e uma desenvolvida pelo próprio governo do Estado, em algumas unidades da SEDUC. E a gente não sabe sequer qual seria exatamente o modelo desenvolvido pela FAETEC, embora, nesse último, nessa última portaria, que ainda está em vigor, a previsão seja de que novas unidades possam ser abertas com esse modelo, ao que parece reproduzindo o modelo do Estado do Rio de Janeiro, enquanto no modelo federal a gente tem a possibilidade da consulta à comunidade escolar e alguns critérios de vulnerabilidade como critérios balizadores da escolha dessas unidades. de qualquer forma, o nosso posicionamento é bastante claro. Escola não é quartel, não tem sentido impor disciplina militar para o processo político pedagógico. A disciplina, naturalmente, faz parte de qualquer ato educativo, de qualquer relação humana, a disciplina e o respeito estão presentes. Agora, impor uma disciplina militar, que tem como característica um tipo de preparação para situações de confronto, para situações onde a voz de comando tem que ser uníssona para evitar tragédias maiores do que a guerra e os confrontos já estabelecem, não se justifica de forma alguma nas nossas unidades educacionais. Então, reafirmando esse nosso posicionamento de que escola não é quartel, a gente dá início aqui à nossa audiência pública, agradecendo mais uma vez a presença de todas e todos e passando a palavra ao deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e co-presidente dessa audiência pública. Bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui no auditório do 18º andar da sede da Alerja, assim como presentes também virtualmente e através da plataforma digital, felizmente agora com a superação do equívoco inicial da troca dos links. Deputado Flávio Serafini, representações de segmentos da FAETEC aqui, participando já da audiência, subsecretário de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria também fazer uma introdução muito breve a esta audiência pública conjunta dessas três comissões citadas, a Comissão de Educação, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão do Cumpras. Aproveito para dizer que o deputado Carlos Mink já está em trânsito rumo aqui à audiência, teve um compromisso de última hora, um imprevisto, mas me telefonou hoje cedo, já relatando e pedindo que eu comunicasse ao Flávio, que chegaria com um pouco de atraso, mas viria audiência. Ele, inclusive, é ao nosso lado um dos idealizadores da audiência, assim como coautor do projeto de decreto legislativo que pressupõe, enfim, a interrupção dos efeitos do decreto do governador. Ora, de maneira muito breve, muito sucinta, e a introdução do Flávio já me contempla em boa medida, nós estamos tratando de uma proposta, antes de mais nada, sem entrar no seu mérito, uma proposta que foi decretada pelo governador, de forma, portanto, unilateral, discricionária, sem nenhuma forma de diálogo ou conversa ou entendimento, qualquer que seja, com a comunidade acadêmica da Faietec. Esse é o primeiro dado que eu quero ressaltar. Quando se tenta fazer menção ao plano estadual de educação como lastro para essa proposta, temos aí um outro problema, qual seja, não há previsão no plano estadual de educação, esse que foi aprovado no Congresso Estadual de Educação, COED, em 2019, aliás, a mensagem do governador chegou na casa esta semana, o Estado do Rio de Janeiro está muito atrasado no processo de atualização, na verdade, de reelaboração do seu plano, que é o plano de 2009, que era decenal, perdeu vigência. Então, não só o Estado está muito atrasado, sete anos atrasado no ajuste do plano estadual de educação que havia e cuja validade já inspirou ao Plano Nacional de Educação, que é de 2014 e expira em 2024, chegou o deputado Carlos Mink, como também não há previsão no conteúdo do plano aprovado no COED de militarização de escolas. Portanto, é falso, é inverossímil, é impreciso, não é verdadeiro que se tente fundamentar essa proposta com base no plano estadual de educação. Nem naquele cuja validade já inspirou, nem no próximo que foi discutido, aprovado no COED e agora, entrou hoje na pauta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Terceiro aspecto que quero destacar, e tem sido objeto de outras reuniões e outras audiências públicas que temos feito aqui na Assembleia. A rede escolar da FAETEC adentra o ano letivo de 2022, depois de dois anos gravíssimos para a educação brasileira, mais grave período de crise sobre o aparelho escolar brasileiro, a rede FAETEC adentra o ano de 2022 com uma série de dificuldades e limitações, que inclusive vem sendo reportadas e discutidas em audiências recentes, que dizem respeito, por exemplo, à carência de profissionais da educação em várias áreas e em vários níveis. Ressalto, por exemplo, a recorrente demanda e pertinente demanda de professores, por exemplo, do primeiro segmento e da educação infantil, para responder às necessidades institucionais e acadêmicas dos institutos ligados à FAETEC, que trabalham com a formação de professores em nível superior e que têm nesses colégios um espaço importante de aplicação das teorias pedagógicas desenvolvidas nesses cursos, carência de profissionais de educação em várias outras áreas, problemas relacionados à gestão da merenda escolar, da alimentação escolar, problemas de desatualização e obsolescência de equipamentos e laboratórios indispensáveis à formação técnica em várias áreas do conhecimento, problemas relacionados a dificuldades de concretização de estágios em algumas áreas de formação da FAETEC, como, por exemplo, na área da enfermagem, entre outras. Então, é de se surpreender, é de chamar a atenção que o governo do Estado não enfrente com clareza essas dificuldades, o problema, por exemplo, do vale alimentação dos servidores, os únicos servidores da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação que não tiveram acesso ao vale alimentação, problemas de congelamento nos dispositivos constantes no plano de cargos, carreira e vencimento dos profissionais da educação da FAETEC, enfim. Então, é de se surpreender que, a despeito, de toda essa gama de dificuldades e problemas que eu mencionei aqui, sumariamente, que o governo se interesse por uma outra prioridade, sem discutir com ninguém, sem conversar com ninguém, totalmente fora do escopo das agendas e temas e discussões que temos feito sobre a FAETEC. Se tudo isso fosse pouco, aí sim, professor Gustavo, se tudo isso fosse pouco, acho que não é pouco, no mérito em si mesmo, eu quero aqui dizer que, de saída, desde logo, nós nos promovemos anunciamos de forma veementemente contrária a essa proposta, no seu mérito, no seu mérito, por entender que não tem cabimento, não tem cabimento uma rede pública, laica, universal, gratuita, de caráter civil, ser transformada em uma rede, digamos assim, que passaria a funcionar sob a lógica de uma corporação militar. Quero até dizer, quero até dizer, indo mais longe dessa reflexão, é que, mesmo que fosse a proposta de vincular a rede escolar da FAETEC a uma outra corporação de natureza civil, também não caberia, porque as escolas públicas são universais, precisam lidar com a pluralidade de valores, de ideias, enfim, de princípios, essa pluralidade é que caracteriza essa dimensão universal da escola pública e das redes públicas. Portanto, se uma rede pública fica aprisionada aos ritos, às liturgias, às padronizações, adistritas a uma corporação, civil ou militar, pouco importa, isso é uma distorção muito grande, na essência de uma rede pública de educação. Portanto, não tem cabimento, e menos ainda tem cabimento, é uma suposta tentativa de demonstrar que existe um padrão de qualidade que se acentua nas escolas públicas, militares, enfim, e não quero com isso dizer que desconheço instituições de caráter militar, sabe, pessoal, que existem no contexto da educação brasileira há muito tempo, algumas são seculares ou mais, eu quero aqui lembrar, por exemplo, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, quero aqui lembrar, por exemplo, do Instituto de Matemática do Exército, o IME, enfim, então, eu não desconheço a presença de certas instituições de caráter militar que têm o seu lugar no contexto mais geral da educação brasileira, não se trata disso aqui, entretanto, não é verdadeiro também que a questão da qualidade da escola pública seja vinculada à lógica de uma escola militarizada, até porque nós temos exemplos muito claros no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, para ficar solitado, de escolas públicas tradicionalmente reconhecidas no seu padrão de qualidade, escolas públicas e civis, no caso de vários colégios de aplicação de universidades do Rio de Janeiro, federais e estaduais, no âmbito da própria FAETEC, unidades com padrão de qualidade alto, portanto, não tem fundamento isso também, nesse sentido, acho que essa audiência se propõe, sobretudo, a ouvir, ouvir as argumentações, a linha de pensamento da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, da FAETEC, temos especialistas e os segmentos da comunidade acadêmica da FAETEC diretamente implicados nessa proposta, ou afetados por essa proposta, seria melhor dizer, e para ver se a gente consegue... Afetados por essa proposta, gostei, não tem ninguém. Para ver se a gente consegue... Robson, por favor, poderia fechar o seu microfone momentaneamente? Obrigado. Para que a gente pudesse produzir alguma proposta factível para superar esse impasse. Trata-se de um impasse, na minha opinião. A FAETEC tem uma linha de prioridades muito importantes, que não estão apassionadas, não me parece o caso de abrir o flanco sem fundamento, sem lastro e sem discussão, desprovido de cabimento, na minha opinião, como seria o caso da militarização das escolas da rede FAETEC. É isso, deputado Flávio Serafini, é uma alocução que já se alongou um pouco, mas queria fazer essa introdução com modesta contribuição à audiência. Eu fiz circular um artigo de opinião que eu publiquei recentemente sobre o tema, está circulando por aí, mais uma contribuição ao nosso debate. Obrigado, deputado Valdeck. Passo a palavra ao deputado Carlos Mink, que também co-presidente dessa audiência pública, presidente da comissão do Cumpra-se. Bom dia, deputados Flávio Serafini e Valdeck, Carneiro. Bom dia a todos presentes, estudantes, professores, autoridades da FAETEC, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Bom, então nós, as três comissões, organizaram essa audiência. Eu peço desculpas, eu cheguei um pouco atrasado, surgiu um compromisso de última hora aqui perto, eu avisei para o Valdeck e já estava ligado aqui. Eu perdi, então, uma parte da exposição do Flávio inicial, ouvi uma parte considerável do Valdeck. Vou apenas pontuar, porque o mais importante é ouvirmos todos que estão aqui. Eu sou professor da UFRJ, da Geografia, legislo há muitos anos sobre educação. Fizemos lá atrás a lei do passe livre para os estudantes. Fizemos a lei da eleição direta para diretores das escolas públicas estaduais, inclusive da rede FAETEC, da SEDUC e da área Ciência e Tecnologia. Fizemos, recentemente, uma lei de valorização dos diretores das escolas públicas, no sentido de garantir que eles tivessem mais de uma matrícula na mesma. Não tem sentido um diretor ser diretor de uma escola e ter uma outra matrícula em outro município. Não tem cabimento. Então, há muito tempo nos preocupamos com a qualidade da educação, com a democratização da gestão. Fizemos várias leis, algumas, inclusive, em conjunto com o Serafine, com o Valdeck, e atuamos nisso há muito tempo. Então, hoje, a gente está discutindo o nosso tema, a questão da militarização. Eu, inclusive, acompanhei e fui me solidarizar com uma manifestação, há algum tempo, dos estudantes da FAETEC via cartazes escritos, tipo, minha escola não é quartel. E eu fiquei muito sensibilizado com esse tipo de manifestação, porque eu acho que é exatamente disso que se trata. Eu queria apenas dizer o seguinte. Recentemente saíram matérias nos jornais sobre o investimento, seguramente o Valdeck e o Serafine viram isso, sobre o investimento do governo federal em escolas cívico-militares e nas demais escolas. Há um brutal descompasso, Valdeck e Serafine, alunos e professores aqui presentes. Embora representem bem menos de 1% do total das escolas do país, as chamadas escolas cívico-militares, que, se não me engano, chegaram a duzentas e poucas no Brasil, pegaram uma fatia do orçamento várias vezes superior. Várias vezes superior. Então, isso é uma indicação. Agora, quando a gente vai ver aonde que foram esses investimentos, pouquíssimos foram em qualificação, laboratório, pesquisa, etc. foram basicamente na contratação de militares para a parte ligada à moral cívica, patriotismo, etc., 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 que não é a função das escolas. Isso me lembra, Serafine e Valdeck, a discussão do ensino em casa. Do ensino em casa. Então, nós temos, as pessoas sofreram dois anos longe das escolas por causa da pandemia, as escolas faltando tudo e qualquer coisa, desde computador até biblioteca, laboratório, etc., e agora surge uma ideia que passou batido na Câmara Federal e, seguramente, não vai passar batido no Senado, que diz, não, agora a grande solução é em casa, botar mais tempo em casa, longe dos alunos, para evitar que os professores marxistas, comunistas, doutrinem os alunos nas escolas, privando os alunos exatamente do ambiente onde ele tem a socialização, conversa, ouve uma posição contrária, faz um grupo de estudo e, em suma, eu nem vou dizer o que significa isso, eu acho que é uma coisa medieval nesse assunto. Tem um desvio da questão, quer dizer, a educação caindo aos pedaços, pastores ligados a todo tipo de escândalo, desviando recursos em troca de barra de ouro, e a discussão agora é botar mais tempo em casa para evitar o contágio. Quer dizer, onde é que nós chegamos? E eu vejo que a questão da militarização está exatamente nesse sentido. Nós apresentamos um projeto de decreto legislativo conjunto, inclusive com outros deputados e deputadas, mas encabeçado aqui pelo Serafine, pelo Valdeck, por mim, pelas deputadas também do PSOL e de outros partidos, estão aqui também o Jari, o Eliomar e as deputadas do PSOL, a Renata, a Dani e a Mônica Francisco, no sentido de cancelar esse decreto. Um decreto legislativo pode ser, um decreto do governador pode ser sustado por um decreto legislativo. E a discussão é muito importante. Nós aqui, inclusive, aprovamos recentemente uma lei, derrotando os bolsonaristas aqui, que é a escola sem mordaça. Essa lei está em vigor no Rio de Janeiro. Inclusive, o governador sancionou, depois o presidente Bolsonaro ligou para ele, ele quis vetar a lei, mas não podia vetar porque já estava publicado. E o que é a escola sem mordaça, em duas palavras, para não sair do nosso tema? É exatamente o contrário da chamada escola sem partido, que é a escola sem liberdade. Essa lei proíbe um professor ser filmado sem a sua prévia autorização escrita, proíbe alguém ser punido porque falou de tortura, ditadura, Amazônia, escravismo, etc. Proíbe alguém ser perseguido por usar livros de um tipo ou de outro, que cada um disponha dos seus livros, e que os alunos, no contraditório, formem suas próprias opiniões, como deve ser, numa sociedade democrática. Então, aprovamos essa lei, que é lei no Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, um deputado entrou com um projeto, não sei se vocês viram, tentando cancelar essa lei. Tentando cancelar essa lei, não vai conseguir. Então, no Rio de Janeiro, a escola é sem mordaça e vale para todas as escolas, tanto da rede CEDUC quanto da rede FAETEC. Então, agora, nós estamos com um projeto de militarizar. Até parece, depois do caos na educação desses anos de pandemia, que a grande solução vai ser militarizar as escolas. E, ainda mais com esse conceito, não é, como disse o Valdeck, que não haja uma outra escola cívico-militar que até tenha um bom nível, claro, que recebe investimento massivo, mas a questão é assim, é esse o problema central? É isso que a gente precisa? Transformar a escola em disciplina, em moral e cívica, patriotismo, etc., onde está precisando de valorizar os professores, laboratórios, computação, ciência, pesquisa. Realmente, eu chamo isso de diversionismo, diversionismo, para a gente não olhar as barras de ouro, não olhar o caos da educação, o caos da vacinação que o presidente jogou contra. Então, a minha fala é a seguinte, vamos tentar, de todas as formas, derrotar essa posição. Não resolve nenhum dos problemas da educação e cria vários outros, até porque grande parte dos alunos, dos pais, não querem que os alunos tenham essa formação militarizada. Eu paro por aqui, vamos ouvir vocês, porque vocês estão vivendo esse problema, discutindo esse problema. Então, os professores, os alunos, e também entender dos dirigentes da secretaria e da própria Faietec, como é que estão vendo isso, o porquê desse projeto, que recursos terão, e por que isso melhoraria a qualidade da educação, a qualidade do ensino, da pesquisa. Então, realmente, eu confesso que eu estou revoltado com isso, revoltado. Eu falo como professor, como educador, como pesquisador, orientei teses de mestrado e de doutorado, então eu sei do que eu estou falando. Então, a gente precisa de mais pesquisa, mais ciência, mais laboratório e menos militarização. Então, essa é a minha posição. Desculpe aqui que eu me estendi, porque eu fico até indignado, tanto que eu acabo falando de outros assuntos, mas essa é a nossa posição. Obrigado, Mink. Na verdade, todos nós, eu acho que nos comovemos com esse debate, falamos um pouquinho demais. Então, vamos ser rápidos aqui para poder ouvir todos os nossos convidados. Como a gente está em uma audiência híbrida e com bastantes convidados, a mesa está composta já de uma forma descentralizada, digamos assim, uma mesa aqui na frente, com alguns dos nossos convidados, uma mesa virtual. E a gente vai coordenando aqui, porque quando vocês forem fazer uso da palavra, eu não sei se vai ter que sentar aqui na... Ah, vai ter um microfone sem fio. Tem um microfone. Que vai poder circular. Nós vamos começar passando a palavra para o representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o subsecretário de Ciência e Tecnologia, o professor Edgar Leite, para que ele possa fazer a exposição de como esse projeto está inserido dentro da proposta educacional do governo. Bom dia, professor Edgar. Obrigado pela presença. A palavra é sua. A gente pede aí uma referência ao redor de cinco a seis minutos, para que a gente possa ter, garantir o número total de falas. Tá bom? Obrigado pela presença. Bom dia, deputados. Deputado Serafine, deputado Valdeck, deputado Carlos Mink. É uma grande honra estar aqui nessa audiência pública, aonde nós prestamos esclarecimentos ao povo das atitudes e das decisões que são tomadas do ponto de vista pedagógico, pelo Estado, por essa secretaria, no que diz respeito às escolas cívico-militares. Eu acho que está havendo aqui um certo não entendimento do que vem a ser as escolas cívico-militares. O compromisso com a pluralidade, o compromisso com o caráter democrático do sistema educacional, o compromisso com o caráter formativo cidadão da escola, esse é um compromisso constitucional ao qual todo gestor público deve se submeter. Em nenhum momento se falou ou se pretende uma militarização das escolas. Não é isso do que se trata aqui. Não se pretende aqui criar uma escola como, por exemplo, a escola de formação de cadetes do exército ou a academia militar de agulhas negras. Não há um regime militar nas escolas e nem uma internação militar. A proposta da formação de uma escola cívico-militar, na verdade, é uma coisa bastante conhecida por todos aqueles que já estudaram em períodos anteriores, nos anos 70, nos anos 80, uma escola onde existe um grau de respeito e equilíbrio na relação entre os agentes, entre alunos e professores, entre alunos, entre professores, alunos e diretores, no sentido da observância de determinadas regras, que são regras que têm um perfil de formação cívica e que, eventualmente, adquirem algumas feições que são feições conhecidas pela estrutura militar. Eu gostaria de ler aqui o parecer com a nota técnica, pelo menos um parágrafo da nota técnica que sustentou essa proposta. Ela diz o seguinte. O ambiente escolar pautado pelo reconhecimento... Sinto muito. Eu não consigo. Pautado pelo reconhecimento e respeito aos limites adequados a uma boa conduta moral e ética e pela aceitação dos procedimentos hierárquicos necessários para a prática dessa conduta, propicia melhores condições de concentração e interesse. Você respeita o professor e presta e foca. Isso é uma coisa muito importante, considerando o grau de descrédito e desprestígio do magistério hoje em dia. Fornece elementos consistentes para uma conduta centrada não exclusivamente nos interesses pessoais, mas no respeito ao bem comum e ao objetivo gerais. Respeito esse essencial para a correta apreensão dos conhecimentos e para a estabilidade da relação professor-aluno e outros movimentos de aprendizagem que valorizam o estudo, mas também a experiência. Quando eu era criança, por exemplo, era comum que as crianças se formassem por parte da escola, era comum que fosse hasteada a bandeira nacional e existisse uma comissão da bandeira. A escola cívico-militar visa apenas garantir esses procedimentos. Era comum que quando o professor entrasse em sala de aula, todos se levantassem, ou quando o diretor entrasse também. Então, eu acho que o objetivo da escola cívico-militar, como ela está sendo proposta, como ela está sendo proposta, que não é a militarização da escola, é apenas introduzir certas práticas de respeito importantes ao funcionamento de um determinado grau e de momento da formação. Vocês vejam que em países como Cuba, por exemplo, a formação, o sistema educacional funciona dessa forma. Você tem uma atenção muito grande ao respeito, ao professor, ao respeito em sala de aula, a formação, você tem aquelas unidades de movimentos estudantis que funcionam sobre o perfil militar. Isso, de forma alguma, implica ou deve implicar, pelo menos aqui entre nós, em qualquer tipo de imposição de doutrina, qualquer que seja. É claro que a obediência e o respeito à bandeira do Brasil é uma coisa relevante, e é irrelevante em qualquer sociedade. O respeito à pátria é importante. É importante você poder ver que o sistema educacional como um todo, ele marcha na direção de uma formação cidadã, cujo objetivo maior é a realização da nacionalidade, seja isso o que for entendido pela sociedade. Então, várias questões foram levantadas aqui sobre isso, mas eu acho que não se compreendeu exatamente o que isso vem a ser. Isso não é nada que já não tenha sido realizado aqui no Brasil, em momentos anteriores, e não é nada que não seja realizado em muitos países do mundo. Eu falei Cuba, mas poderia falar qualquer outro país, onde o sistema educacional funciona também, obedecendo critérios de hierarquia e de respeito ao magistério. É muito importante resgatar o respeito ao professor. Hoje, a gente vê isso como uma tragédia do sistema educacional, professores sendo expulsos de sala de aula, professores apanhando, quando na verdade um determinado tipo de formação deste tipo pode conduzir para um resgate da autoridade do magistério. De qualquer forma, muito embora, muitas pessoas, como disse corretamente o deputado Baldeck, não concordem que os alunos devam cantar o hino nacional, ou participar de um pelotão da bandeira, ou formar no pátio da escola, muitas pessoas não concordam, muitas outras concordam com isso também. Então, não há por que não se criar algumas escolas que acompanhem esse procedimento e observar os seus resultados a médio e a longo prazo, já que isso é uma demanda de certos setores da sociedade. Mas em nenhum momento se pretende que a rede FITEC seja, entre aspas, militarizada, ou que toda a rede FITEC adquira um modelo cívico-militar. Mas apenas algumas escolas a serem criadas. Isso vai ser feito através de uma associação, um convênio com a polícia militar e com os bombeiros militares. E nós temos excelentes experiências de como os bombeiros militares, eles podem ensinar métodos de pronto-socorro e coisas que são úteis à experiência social dos alunos. E, da mesma forma, a PM pode não criar ambiente de beligerância social, mas um ambiente de responsabilidade e de respeito e confiança, que é esse o objetivo no sistema educacional. Então, eu gostaria de dizer que nós aqui acreditamos muito na pluralidade, porque em nenhum momento isso implica em ruptura. Quer dizer, nós temos educadores como Giovato e Giovari, que trabalhou muito com a questão da pedagogia militar, mas ele trabalha com os problemas da pedagogia militar em escolas de formação de oficiais. E ele chama muito a atenção para o fato de que aquilo ali é uma coisa específica, que tem uma dimensão. A pedagogia militar, os estudos sobre isso existem, sim. Vocês devem saber, eu sou professor também, com todos os nossos colegas aqui, concursado e tudo, trinta e tantos anos de ensino no magistério superior, eu posso dizer que a escola civil, ela é diferente da escola militar, mas isso não significa que nós não devemos ter respeito, equilíbrio, algum tipo de formação voltada para a sociedade como um todo, e que isso pode e deve ser respeitado. Então, eu gostaria apenas de convidar os ilustres deputados, todos aqui presentes, eu dar com mais atenção as justificativas pedagógicas e a realidade do que vem a ser o ensino civil e militar, para observar que, primeiro, ele não é propriamente uma novidade no Brasil, eu mesmo, no meu primário e no ginásio, estudei assim, não teve maiores problemas, eu realmente me levantava quando o diretor entrava na sala, e coisas do gênero, o professor também, não acho que isso tenha, de qualquer forma, inibido o meu pensamento, ou gerado em mim, qualquer tipo de outro pensamento, que não seja o de dar a máxima atenção e respeito ao sistema educacional. Eu acho que esse é o objetivo desse projeto, é nisso que nós estamos debatendo, existem razões e justificativas pedagógicas para isso, e eu acho que é uma grande honra, que nós possamos contribuir ou tentar contribuir para a melhoria das relações entre professores e alunos e para a valorização do magistério, através da instalação de algumas escolas cívico-militares no âmbito da FITEC. Então, eu agradeço muito a todos aqui presentes, e eu acho que essa audiência pública é muito importante para que a gente possa esclarecer o que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, professor Edgar. Como já nos dizia Voltaire, a defesa da democracia é a gente discordar completamente do outro e defender os seus direitos, defender a sua posição. Agora, diante da sua fala, eu me sinto dessa forma. Destaco que a presidência da FITEC apontou a dificuldade do vice-presidente de ensino participar aqui dessa nossa audiência, mas, o que parece, o vice-presidente administrativo, o Carlos Rogério, pôde participar. O Carlos Rogério está aqui conosco? Não. Ah, está aqui, está presencialmente. Pode usar o microfone sem fio. Obrigado pela presença. Bom dia. Muito obrigado. Excelência. Excelência. Realmente, o vice-presidente educacional não pôde comparecer, porque quinta-feira, agora, ele teve um princípio de infarto, e só saiu ontem do hospital. Então, gostaria que ele pudesse explanar, para vossas excelências, o problema da FITEC. Então, eu pediria que houvesse uma outra, uma segunda audiência, que ele pudesse vir aqui explanar o problema, tirar as dúvidas, não é, de todos, presente. Ok. A gente vai dar continuidade a esse debate. O fato de ter sido, através de um decreto do governador, justamente, acabou reduzindo o espaço de debate, que a gente gostaria que esse tipo de mudança na rede tão estruturante fosse fruto do debate com a participação da comunidade. Mas, aqui, da nossa parte, pode ter certeza que a gente vai ter um novo espaço para que o vice-presidente de Assuntos Educacionais da FITEC possa estar conosco e ajudar a aprofundar esse debate. Agradeço. Queria acrescentar, deputado Flávio, dirigindo aqui ao vice-presidente Carlos Rogério Potes de Oliveira, cuja presença agradeço. Primeiro, evidentemente, os nossos votos de pronta recuperação ao vice-presidente educacional, que tem estado conosco aqui, esteve conosco nas duas últimas audiências. Portanto, desejamos que isso se recupere o mais prontamente possível. E, além disso, seria importante se a própria FITEC, independentemente das iniciativas aqui do Parlamento, ela mesma, pudesse abrir um processo de discussão sobre essa pauta com as suas unidades escolares, com a sua comunidade educacional, porque um tema como esse, entende, senhor vice-presidente, sem nenhuma construção prévia, sem nenhum diálogo, sem nenhuma conversa. Enfim, FITEC enfrentando vários problemas cotidianos, como a vossa senhoria sabe, provavelmente, melhor do que eu. Então, assim, eu sugeriria, muito modestamente, que, independentemente das iniciativas que o Parlamento vai continuar tomando sobre esse tema, e teremos uma outra rodada, certamente, com a presença do vice-presidente educacional, mas que a própria FITEC, no diálogo com a sua comunidade educacional, abrisse um flanco de diálogo, já que o governador quis instituir esse programa por decreto, que a instituição educacional, em nome do princípio da gestão democrática da escola pública, da educação pública, pudesse, ela mesma também ter iniciativas, no sentido de abrir um pouco mais essa cortina e discutir com a comunidade educacional, que anseia o debate para se posicionar. Então, deixar aqui essa consideração, reforçando, porém, a ênfase nos nossos votos aqui dos três, de pronta recuperação ao vice-presidente educacional. Rapidamente, aqui, Serafine Valdeck, mas na minha malinha e respondendo, nós recebemos ontem um pedido do vice-diretor, o vice-presidente? Presidente. Vice-presidente. Falando do problema de saúde, que a vossa excelência agora precisou, e pedindo o adiamento dessa reunião. Bom, foi ontem, na véspera, as pessoas já estavam convocadas, várias autoridades, estudantes, professores, então nós respondemos em conjunto, desejando a pronta recuperação dele, e dizendo que era absolutamente impossível, na véspera, cancelar uma reunião que várias autoridades e representações já tinham confirmado, e que já nesta nota de resposta, ontem mesmo, que nós três enviamos, nós dissemos, na linha do que a vossa excelência falou aqui, que poderia ser, sim, marcada uma outra audiência. Mas, o último ponto, e só para reforçar o que disse o deputado Valdeck e o deputado Serafini, o deputado Serafini disse que seria muito melhor ter apresentado através de um projeto de lei, que aí discutiríamos nas comissões, aperfeiçoaríamos, nós aprovamos várias, nós somos deputados de oposição, aprovamos várias mensagens com modificações sugeridas que aperfeiçoaram. Outra coisa, isso disse o Serafini, que o decreto não é razoável para uma coisa dessa monta. E o Valdeck acrescentou um outro ponto, nós criamos vários mecanismos de consulta interna nas escolas, os conselhos escolares é lei, a gestão democrática é lei, a eleição dos eleitores é lei. Então, isso veio da forma de um cometa que nem passou pela discussão do parlamento, como acentuou o Serafini, nem passou, aparentemente, pelas discussões nos órgãos internos das escolas da FAETEC. Então, a pergunta é de onde é que veio isso, se não passou pelo parlamento, nem pelo... Então, o que adianta fazer uma lei de gestão democrática das escolas? Nós fizemos várias, os conselhos, a eleição direta, a gestão democrática, uma coisa dessa monta sequer é discutida antes. Então, fica aqui a nossa posição sempre pela democracia. Obrigado, deputado Carlos Mink. Vamos agora, então, ser objetivos breves, chamando aí o nosso conjunto de convidados. Eu gostaria de chamar, então, eu vou mesclando convidados, que são convidados do campo educacional, que nos fomentam com alguns debates, com representantes da comunidade da FAETEC, das entidades estudantis, para ir garantindo o direito à participação de todos os atores. Então, eu começo aqui convidando para fazer uso da palavra o professor Luiz Edmundo Aguiar, que é um dos nossos convidados. Obrigado pela presença, professor. Bom, bom dia, deputado Serafine. Bom dia, Valdeck. Bom dia, meu querido Carlos Mink. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu quero pedir desculpa, porque eu estou em um ambiente muito barulhento, que hoje não sei porquê, aqui resolveram fazer uma obra aqui em cima de mim. Então, isso talvez possa atrapalhar um pouco aqui a audição. Quanto tempo eu tenho, Serafine, por favor? Cinco minutos, cinco a seis minutos. Quase que só dá para gritar uma palavra de ordem. Mas, enfim. Bom, senhores, eu trabalho em educação profissional há exatos 44 anos. Eu fui reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, fui diretor do Cefete Química de Milópolis. Tive a oportunidade de trabalhar no plano de expansão da educação profissional da rede federal. E fui professor da rede estadual durante muitos anos e também da rede privada. Então, eu me sinto bastante à vontade para falar um pouco desse tema. Essa proposta que surge agora, deputado Serafine, amigos e amigas, ela não vem do nada. É claro que hoje nós temos em marcha um processo de tentativa de desconstrução dos valores democráticos que a gente construiu ao longo de anos na educação brasileira. Eu quero lembrar que, por exemplo, para se falar apenas da educação profissional, esses valores estão consagrados desde a fundação oficial da educação profissional no Brasil, lá em 1909, quando Nilo Peçanha criou as primeiras 19 escolas técnicas. uma em cada estado, que naquela ocasião nós já tínhamos apenas 19 unidades na federação, em que eram escolas para atendimento aos filhos dos desvalidos da fortuna, conforme está no texto da lei. E com amplos direitos para que essas pessoas pudessem cursar e fazer dali o seu projeto de formação. Vejam que um projeto como esse, de tentativa de restringir liberdades internas nas nossas escolas, nem a ditadura militar o fez, quando, por exemplo, editou a lei 5692, que massificou a educação profissional de forma horizontal em todo o país, de forma equivocada, porque criavam-se escolas em locais absolutamente precários e com cursos que não tinham nada a ver com os arranjos produtivos locais e arranjos produtivos culturais, mas que nem ela teve a coragem de impor um projeto de escolas cívico-militares. E as escolas continuaram funcionando, embora naquela época tivesse muito controle do que se era dado, estamos em plena ditadura, com aulas de moral cívica, etc., mas que a organização ficava ainda por conta da sociedade civil das nossas escolas. E nós estamos tratando de um assunto dentro de um Estado que é um Estado de muita referência para esse processo. É um Estado em que nós tivemos uma figura como Darcy Ribeiro, que tentou implementar um modelo de educação que foi muito bem absorvido pelos nossos dirigentes, pela nossa comunidade acadêmica de um modo geral. Lembra aqui que nós tivemos secretários de educação aqui, como a professora Lia, hoje professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos a figura da professora Terezinha como presidente da FAETEC, muito vinculadas a esse projeto democrático de se gestar a educação. Quero dizer o seguinte, esse projeto não está sendo colocado aqui à toa. E o fato de ser colocado como um decreto é justamente para que não haja discussão. O projeto de desconstrução do que a gente fez na educação brasileira é um projeto nacional e ele faz parte desse projeto. Reparem que o Ministério da Educação, a despeito de todo o corte orçamentário que nós tivemos por conta da famigerada PEC do teto, ainda assim, mesmo com restrições, ainda deixou de executar 52% do seu orçamento em plena pandemia. quando nós sabemos de todas as dificuldades que nós tínhamos de nossos alunos poderem acompanhar minimamente suas aulas, porque nem todo mundo tem acesso a banda larga e a gente sabe muito bem disso. Vejam que hoje na CCJ não é à toa que está sendo votado, eu vou até pegar aqui o número, a PEC 206 de 2019 que é do General Peternelli que acaba com a gratuidade nas nossas universidades públicas que são baluartes da democracia brasileira e da pesquisa da ciência e tecnologia e dos avanços que a gente obteve. Então, isso tudo, Carlos Meick, está dentro de um grande pacote de tentativa de restringir o pensamento dentro das nossas instituições. É falso dizer, me desculpem aqui, é falso dizer que nós precisamos de militares nas nossas escolas para impor disciplina, porque disciplina não se impõe, respeito não se impõe, respeito se conquista, porque o respeito que é imposto ele é frágil e ele é facilmente derrubado em determinadas ocasiões. O respeito tem que ser conquistado e a gente conquista isso quando a gente tem debate dentro das nossas instituições, quando a gente tem respeito à pluralidade dentro das nossas instituições. Vocês imaginam uma escola com disciplina militar, o que vai se fazer com a discussão sobre política de gêneros? O que vai se fazer sobre a discussão da política racial? O que vai se fazer sobre a discussão da liberdade religiosa? Como é que se lida com isso? Porque a escola não é só um monte de tijolo onde se coloca uma série de conteúdos. A escola é construção como dizia Paulo Freire. Ela estabelece uma relação dialética com a sociedade. E os nossos militares que nos últimos 50 anos foram treinados nos manuais da escola americana não sabem não sabem o que é isso. Não sabem o que é isso. Eu tenho pena dos companheiros que muitas vezes civis que dão aula nas escolas militares e a gente sabe a quem que eles são submetidos. e todos os dias a gente tem a gente comenta tem sido procurado para comentar sobre isso. E não é esse modelo que nos interessa sem sombra de dúvida. Nós queremos escolas livres nós queremos escola que tenha debate nós queremos escolas que realmente elas possam dialogar com o conjunto da sociedade e é isso que a gente faz. Tem um grande exemplo os institutos federais que foram criados em 2008 através da lei 11.892 que colocou uma participação direta da sociedade onde acabamos com a lista triplice para eleição de reitor por exemplo coisa que nem a universidade não conseguiu conquistar e que é extremamente importante que hoje nós estamos na presidência da república um cidadão que não respeita sequer a lista triplice mas nos estudos federais conquistamos a liberdade de eleger e de forma paritária onde servidores técnicos administrativos docentes e estudantes participam efetivamente nos nossos conselhos superiores tem a presença sim dos representantes patronais e governamentais mas nós temos a presença também das centrais sindicais porque ouvir os trabalhadores é uma comunidade então é fundamental que essa escola que foi pregoada por Paulo Freire que foi por Anísio Teixeira e por Dacir Ribeiro seja valorizada isso é uma conquista que o mundo inteiro não teve o mundo inteiro não teve pensadores como nós tivemos e que são valorizados em todos os países democráticos que existem nesse mundo e aqui se faz de tudo para tentar violar essa conquista histórica não só da educação mas da sociedade brasileira então é um crime que tenta se fazer e eu faço aqui um chamamento a comunidade da Faietec como muito bem aqui foi dito é importante que a comunidade da Faietec se organize e que lute pelo direito a pelo menos discutir esse projeto que tanto nos afeta porque hoje vai ser a Faietec e atenção sociedade do Rio de Janeiro hoje vai ser a Faietec amanhã serão todas as nossas escolas que isso é um grande sonho para manter controlado o fascismo faz isso ele trabalha na desconstrução da cultura ele trabalha na desconstrução da cultura democrática para poder conseguir se impor no que a gente está aqui como lamentavelmente falou aqui o secretário não é a busca de uma tentativa de desimpor uma disciplina mas sim de conquistar o respeito das pessoas construindo efetivamente um projeto político democrático para a educação brasileira muito obrigado muito obrigado professor chamo agora para fazer uso da palavra representando o Sindicato Faietec Sheila Manayar Conde obrigado pela presença peço por favor que passe aqui o telefone sem fio para Sheila aqui na primeira fila obrigado bom dia bom dia a todos melhorou melhorou um pouco baixa o som eu queria iniciar respondendo ao que o subsecretário falou em termos de respeito dos anos 70 e também respeito quando nós nos levantávamos quando o professor ou o diretor entrava em sala para começar nos anos 70 nós não tínhamos respeito nós tínhamos pavor medo era isso que nós tínhamos não respeito que é muito diferente e também em relação a Pelotão da Bandeira eu até fiz parte de Pelotão da Bandeira mas é discriminatório porque só pode fazer só podia fazer parte do Pelotão da Bandeira as maiores notas da escola não era qualquer aluno que podia fazer parte só quem tivesse uma nota muito boa é que podia fazer parte então ele era discriminatório então eu também não acho nenhuma vantagem em ter Pelotão da Bandeira porque exemplo Pelotão da Bandeira porque realmente aquilo não era exemplo e eu estudei também na época a gente se levantava quando o professor entrava o diretor entrava aquele levantar era sinal de cumprimento dando bom dia ou boa tarde não era uma questão de respeito era uma questão de obrigatoriedade se nós não nos levantássemos tinha punição então não era respeito era uma obrigação porque considerava-se que o fato de levantar era um cumprimento então eu acho que realmente não tem nada a ver eu dou aula desde 72 eu já tenho 50 anos de magistério já trabalhei no ensino privado já trabalhei no ensino público secretário de educação já trabalhei no órgão federal CEFET agora e já trabalhei na universidade também em Santa Úrsula e o CEFET e eu digo uma coisa a vocês eu nunca senti necessidade de ter militar nas escolas que eu estava e existia respeito sim tem e outra coisa o respeito o professor os inspetores tem condições de conquistar o respeito não de impor mas de conquistar e dentro da rede FAETEC eu não me lembro nenhuma vez de ter ouvido falar que houve alguma coisa tão séria a ponto de necessitar de militares ali dentro agora eu vou eu vou até ler o que eu trouxe para não me estender muito eu escrevi alguma coisa justamente para evitar de me estender numa escola militar eles não admitem diretor civil por que que na escola civil tem que ter diretor militar não entendi escola civil é lugar de educadores não de policiais da mesma forma que a gente não pode impor na escola militar eles não tem nada que impor na civil tem havido sérios problemas em relação ao que acontece em escolas cívico-militares já aconteceu de uma aluna por ter o cabelo crespo e alto não poder entrar porque mandou que diminuísse o cabelo então é uma forma preconceituosa já ocorreu também racismo racismo já aconteceu também de um aluno ser colocado numa sala fechada com um policial e ele sendo ameaçado por esse policial também já aconteceu de um aluno ser agredido por policial e quando os responsáveis foram se queixar na escola a direção solicitou que não fosse levado adiante o caso tentou encobrir a situação também essa comparação que se faz em relação às escolas militares e escolas civis isso é uma coisa sem fundamento bom primeiro porque nessas escolas cívico-militares os militares ganham mais do que professores o salário é maior né e outra coisa comparação as escolas militares elas são regidas por tabelas federais são todos com a mesma tabela na cívico-militar não o salário é muito diferente o plano de carreira é diferente enfim está se tentando colocar uma coisa como boa e na realidade não querem dar os bens que as outras têm também o poder aquisitivo poder aquisitivo de alunos de escolas militares é muito maior do que as escolas da rede do estado ou faitec não há comparação porque nas escolas militares normalmente eles são filhos de militares na maioria e os outros que entram entram por processo seletivo em que os pais têm que ter condições de pagar cursos para que eles consiga então não tem nem como pensar em comparar uma coisa com a outra as instalações também as instalações das escolas militares não tem nada a ver também com as escolas que vão ser cívico-militares as escolas militares têm quadras polivalentes têm piscina têm uma estrutura de laboratórios completamente diferente o que não vai ter ali então eles estão tentando querer levar mostrar um benefício onde realmente não vai ter os benefícios não serão iguais também em relação a resultados que comparam em relação ao Enem dizer que as escolas militares têm melhor resultado no Enem não é verdade porque as escolas de âmbito federais tipo institutos federais CFET os colégios de aplicação têm resultados bem melhores que das escolas militares então não é pelo fato de estar dentro de um lugar onde há militar impondo a ordem que vai se ter uma condição melhor não tem cabimento isso daí bom na rede faitec a gente tem alunos há mais ou menos 25 anos que tem a faitec e nós temos formado alunos que são bem vistos aqui no Brasil e fora do Brasil tem alunos da rede faitec que vão expor trabalhos fora do Brasil como já aconteceu e realmente a formação técnica que eles recebem só não é melhor porque infelizmente o Estado não fornece condições financeiras para que se possa ter uma aquisição maior de material de laboratórios de laboratórios de oficinas que estão completamente defasados eu falei isso na outra audiência e torno a falar é impossível um aluno que saia de uma escola técnica ele vai para o mundo do trabalho dependendo da empresa em que ele vai trabalhar ele chega lá vai encontrar uns equipamentos que ele nunca viu na vida e não sabe o que fazer com aquilo então não é que tenha que ter todos os tipos de equipamentos automáticos não mas tem que ter alguma coisa para que ele pelo menos depois tenha condições já tendo visto alguma coisa de conseguir pegar um outro equipamento e saber usar então falta esse investimento e se falta esse investimento não tem porquê criar outras escolas pegar todo o investimento imenso fazer escola e deixar essas escolas amíngua como está então não tem o menor cabimento concluindo por favor também a falta de debate consulta a sociedade sobre criação dessas unidades pois as escolas cívico-militares não estão previstas previstas na Constituição Estadual e nem da LBV configurando um desvio de finalidade o problema da educação pública no país não está no controle da disciplina dos alunos isso expressa o preconceito em relação à população pobre e periférica que frequentam as escolas públicas isso representa a visão de uma elite que quer tentar solucionar problemas sociais como caso de polícia os problemas da educação pública do estado são fabricados pelo próprio governo que promove sistematicamente um desinvestimento da educação que congela salários não realiza concurso para preenchimento e carência de pessoal e não promove a melhoria das condições gerais de ensino com laboratórios bibliotecas merendas e outros muito obrigada obrigado Sheila chamo fazer uso da palavra agora o doutor Rodrigo Azambuja da Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro bom dia a todas e todos faço uma saudação especial ao presidente Flávio Serafini Valdeque Carneiro e Carlos Mink eu me senti muito contemplado com as duas falas que me antecederam não sou educador então vou me abster de comentar sobre aspectos pedagógicos da proposta das escolas cívico-militares se essa é uma prioridade ou não para os alunos da rede FITEC e para garantia de um padrão de qualidade do ensino que é ofertado a eles eu queria Flávio Valdeque e Mink e também ao subsecretário Edgar explanar algumas inseguranças jurídicas que esse modelo acarreta e acarreta especificamente para o ensino técnico profissionalizante oferecido na rede FITEC quando um projeto de lei em 2009 de 2019 foi proposto apresentado a LERJ o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro apresentou uma nota técnica por intermédio do seu centro de apoio às promotorias de educação e esse projeto não se referia especificamente a FITEC mas eu vou ler para também subscrevo as conclusões que essa nota técnica propõe e diz assim que é possível afirmar que todo ato de disciplina exige uma intervenção pedagógica de natureza preventiva ou repressiva mas que deve ser planejada implementada por profissionais da educação regularmente vinculados aos sistemas de ensino sob pena de promover indevida e prejudicial cisão na relação ensino-aprendizagem e ainda que o ato de indisciplina ultrapasse os limites das regras de convivência na escola para atingir o patamar de ato de violência ou de violação das regras de convivência social essa circunstância não dispensará o seu tratamento no âmbito e pelos atores da relação ensino-aprendizagem embora também vai exigir seu encaminhamento para outros órgãos da estrutura de organização estatal desse modo é possível vislumbrar que a concessão da gestão disciplinar das unidades cívicos militares a órgãos militares ou de segurança pública e a seus servidores promovida pelo então projeto de lei 1667-2019 representa sem sombra de dúvidas usurpação indevida das funções próprias conferidas aos profissionais de educação e aí diante de tudo foi exposto conclui pela inconstitucionalidade formal e material de conferir forças militares funções próprias dos profissionais de educação regularmente vinculados ao sistema estadual de ensino e a rede pública estadual promovendo fracionamento indevido das desmenções da gestão educacional com clara interferência na relação ensino-aprendizagem então assim nós também comungamos desse entendimento do Ministério Público no sentido da inconstitucionalidade desse modelo e queria acrescentar um outro documento que já foi inclusive percebido pela Procuradoria do Estado quando foi instada a se manifestar sobre essa minuta de decreto Flávio e eles diziam que esse modelo de escolas cívicos militares não tem nenhum paralelo no modelo nacional que foi pensado lá pelo decreto que criou o PECIM porque eles ficavam só nas escolas de ensino fundamental e médio e portanto não eram aplicadas aí as escolas técnicas isso me leva também a uma outra indagação se é possível que o Estado membro fuja um pouco dessas diretrizes nacionais que foram estabelecidas pela União e invente e inove para criar nas escolas da rede FITEC esse modelo cívico-militar que como eu disse e a própria PGE reconhece não há paralelo ou similar no modelo nacional o que também poderia ser já uma inconstitucionalidade porque dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional compete à União e não aos Estados então faço esses dois registros a gente veio com muita preocupação a adoção desse modelo não só pelos argumentos que o Edmundo e os outros colegas que me antecederam mencionaram mas também por conta desses dois aspectos jurídicos que são bastante sensíveis e a gente vai acompanhar então pela defensoria o desenrolar dessas atuações dessas ações do governo estadual obrigado e fico aqui acompanhando até meio dia meio dia e meio porque vou ter uma audiência presencial então vou precisar me ausentar obrigado agora dando início aqui a participação da representação estudantil vou chamar o estudante Gabriel Ibrahim Daete Bacachá obrigado pela presença Gabriel bom dia agradeço o convite novamente pode acho que está abaixo registro aqui a presença da deputada Dani Monteiro membro da comissão de ciência e tecnologia e da comissão de educação e da comissão do cumpra-se também bom acho que está mais alto trazendo de volta a fala dos deputados a gente foi submetido por um decreto de forma unilateral e que apresenta falhas em âmbito constitucional e também democrático pois em momento nenhum fomos consultados e houve um debate com um corpo de cento e docente sobre tal proposta e citando a fala do subsecretário que também há uma também há uma discordância um desencontro de falas em relação à premissa do projeto de um governo que recebe de um projeto que visa a obediência respeito à pátria e à bandeira do Brasil mas recebe apoio de uma presidência que saúda a bandeira americana e a gente a gente traz esses questionamentos e a minha fala vai ser pautada em algumas perguntas e a primeira já usando de gancho a fala do subsecretário numa reunião feita com a vice-presidência no dia 4 de abril com os grêmios foi nos dito e explicado que ainda não há uma demanda para novos colégios cívicos militares porém o decreto a retificação do decreto era de caráter de autorização para que fossem construídas e a gente se questiona e se pergunta de onde vai partir essa demanda tendo em vista que não fomos questionados e não fomos consultados sobre tal tema sobre tal projeto fomos impostos de forma unilateral por um decreto de forma antidemocrática sem que a voz dos alunos fosse considerada e a princípio passaríamos por um modelo de conversão de 90 dias a partir da publicação no decreto depois houve uma retificação em 24 horas e de momento nenhum fomos consultados e não tivemos direito a fala sobre um projeto que influencia diretamente as nossas unidades de ensino e tendo em vista isso quero fazer um novo questionamento usando a fala do deputado Carlos Mink em que também questiono como a lei de autoria dele lei 9.277 do dia 18 de maio de 2021 que garante ampla liberdade de expressão de professores alunos e funcionários não vai ser suprimida sem alterar a organização interna que as unidades da FaiTec já tem grêmio estudantil conselho escolar as eleições para presidência as eleições para eleição e como que a gente como que os alunos terão nossa voz sendo que na premissa e no começo já somos impostos a um decreto e como que a nossa organização interna não vai ser alterada e essa lei vai ser garantida que essa lei não seja descumprida e que tenhamos direito a nossa voz tendo uma interferência direta militar dentro da nossa direção e do nosso corpo docente e também tendo esse questionamento fica a nossa pergunta que tendo um corpo militar dentro da escola se a democracia vai ser valorizada e esse corpo militar vai passar por um processo seletivo vai passar por uma votação como é feita para a gestão da escola e se acho que a resposta já de certa forma é evidente como foi um decreto não temos muito não temos muito direito de escolha nesse sentido e usando a fala do decreto para finalizar a minha argumentação no decreto 48.003 do dia 23 de março de 2022 foi usado a seguinte frase considerando a persecução de um modelo de gestão de excelência e informando direto a secretaria de ciência e tecnologia ao governo do estado alguns dados da rede faitec primeiro citando a minha unidade a faitec de bacaxá foi a segunda melhor da região dos lagos em aprovação do ENEM em 2018 e a primeira escola pública do município no ano passado recebemos primeiro lugar no festival de tecnologia o desafio TAC na sua terceira edição após envolver um aplicativo sobre conservação do meio ambiente esse mês tivemos a décima primeira a décima primeira edição do International Urânia um filme festival criado pela professora Marcia Gomes sociologia da rede faitec a faitec Adolfo Bloch formou parceria com a Artplan uma das maiores agências de marketing e que faz o marketing do Rock in Rio no Brasil os alunos de Henrique Laje desenvolveram com o auxílio de professores um aparelho que mede o consumo elétrico para controle de gastos via Wi-Fi e conquistaram a terceira colocação na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia Febrasse realizada pela USP e esses são alguns dos exemplos que nós trouxemos que eu trouxe para mostrar para o governo do estado e para a Secretaria de Ciência e Tecnologia que a faitec os alunos já entregam resultados de excelência e já entregam o modelo atual já nos garante a educação mas não viabiliza que entreguemos projetos de excelência evidentemente pelas pautas conversadas na última audiência pública e nós não precisamos de um novo modelo incorporado ou alterado ao modelo atual nós precisamos da valorização do atual modelo porque nós já entregamos com todas as adversidades e dificuldades resultados de excelência seja em aprovação seja em pesquisa seja em resultados científicos e tecnológicos e a voz dos alunos eu tenho certeza que ressoa em unisono nesse momento porque nós queremos valorização do modelo ao qual nós escolhemos pois passamos por um processo seletivo também e queremos a valorização do modelo atual é a valorização do corpo docente e discentes que preza pela voz e não aceita um decreto unilateral e que não é consultada a comunidade não é consultada e valorizada em seu direito democrático e a voz obrigado obrigado Gabriel pela importante fala e chamo agora para fazer uso da palavra o professor Gustavo Lopes representante da ADES Faietec bom dia bem vindo pela presença o professor Gustavo está aqui na frente alô 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 bem primeiro lugar bom dia gostaria de complementar os deputados que presidem essa assembleia por extensão todos os deputados dessa casa gostaria de comprometar o subsecretário Edgar Leite e o vice-presidente administrativo Carlos Rogério por extensão todos os membros da alta gestão da rede Faietec como formados agora gostaríamos de desejar estimar melhoras ao vice-presidente educacional professor José Wilson que tudo corrou bem lamentavelmente não está aqui conosco nesse momento gostaria de complementar o sindicato dos servidores e por extensão todos os trabalhadores da Faietec gostaria de complementar os gremios aqui presentes por extensão toda a juventude todos os estudantes da nossa fundação me chamo Gustavo eu estou aqui representando a sessão sindical do antissindicato nacional na fundação quero dizer aqui que a posição que eu vou externar obviamente não é só a minha e sequer é só da minha base social imediata que são os docentes do ensino superior da rede Faietec nós levamos esse posicionamento ao último congresso do ANDS em Porto Alegre e aprovamos com a ajuda dos delegados que representam os mais de 80 mil docentes do ensino superior desse país uma moção de repúdio ao projeto de instituição de escolas cívico-militares na fundação queremos deixar aqui bem claro que a educação militar ela tem sua valia tem sua importância primeiro imaginava comentar o caso do Ita mas já que o Carlos Menck falou lembrou que é professor da FRJ eu lembrei da sua colega de departamento falecida professora Berta Becker grande intelectual brasileira sobre o estudo da Amazônia professora Berta Becker tinha um intenso diálogo com a escola superior de guerra o que mostra que as instituições militares de educação tem sua valia mas dentro das instituições militares enquanto instituições militares não confundi-las com as instituições civis nesse sentido a escola pública ela tem que ser plural é princípio constitucional ela não pode estar vinculada a uma filosofia específica como é o militarismo que tem sua razão de ser dentro de instituições militares não dentro de uma instituição plural como tem que ser uma escola pública nesse sentido nós somos contrários e estamos juntos com nossos colegas de todo o território nacional já que eu citei o antes e aqui já foi citado em outra fala que o antes já soltou nota contra a PEC 206 e nossos colegas que estão de plantão em Brasília estão correndo os gabinetes do Congresso Nacional para resistir a mais a esse ataque acima de tudo nós consideramos que esse projeto ele não vem resolver os problemas que nós temos na fundação acho que temos acordo com várias falas aqui para nós já pontuamos isso em vários momentos o enfrentamento aos problemas da rede Faietec passa por uma defesa de uma autonomia análoga universitária tal como existe nos institutos federais que foram citados aqui a princípios da indissociabilidade do ensino pesquisa e extensão que são realizados na fundação mas com muita dificuldade dada a sua estrutura para citar só um problema que a gente devia estar enfrentando agora em vez de discutir a criação de escolas cívico-militares um problema que foi discutido em duas audiências públicas já esse ano a falta crônica de professores que nós estamos enfrentando nós estamos com uma carência muito séria de professores com uma vacância não só a carência mas também uma vacância muito pesada como a minha seara aqui é o ensino superior eu gostaria de destacar as ausências nos colégios de aplicação do ZERJ e do ZEPAM e também nas Faieteges do interior por isso é fundamental que a Faietec se desdobre aqui para tentar dar cabo dessa carência na audiência anterior inclusive a chefe do departamento pessoal reconheceu que a gente tem ainda mesmo com o concurso de 2019 a gente tem uma vacância de 14 professores neste segmento então é fundamental que no mínimo isso venha a ser concursado isso não garante toda a carência que nós temos mas minimamente a carência existente e real reconhecida pela própria pelo próprio departamento de recursos humanos da fundação é isso gente obrigado professor Gustavo Lopes que falou que é representado a Dess me permite só um rapidíssimo comentário bem rápido professor Gustavo lembrou a Berta Becker eu me emocionei aqui ela me viu nascer amiga dos meus pais quando eu fui ministro eu chamei ela e 11 universidades federais para elaborarem o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia mas eu só queria lembrar uma coisa eu fui dois anos ministro e com as forças armadas exército aeronáutico nós fazíamos grandes operações de combate ao desmatamento da Amazônia reduzimos 50% tudo que o governo agora está falando ao contrário e a gente sempre reconheceu o papel do exército aeronáutico e da Marinha no combate ao desmatamento naquela época então para deixar bem claro que nenhum de nós deputados inclua a deputada Dani Monteiro nossa companheira das três comissões nenhum de nós tem qualquer tipo de aversão ao contrário a gente sempre reconheceu o papel que eles tiveram na redução do desmatamento da Amazônia e o último assunto lembrando aqui o que foi dito um decreto é inferior à lei ele não tem o poder de alterar as leis da gestão democrática das escolas públicas seja da rede Seduc seja da rede Faietec é bom deixar muito claro isso não se altera uma lei por decreto era essa a observação deputado Valdeck claro deputado Carlos Mink com essas observações eu agradeço a manifestação do professor Gustavo Lopes representando aqui a ADS Faietec e na sequência já convido o Hugo Silva estudante Hugo Silva representando a União Brasileira dos estudantes secundaristas a UBES bom dia a todos obrigado obrigado pelo convite de estar aqui participando meu nome é Hugo como o deputado falou sou da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas represento aí os estudantes de ensino médio fundamental técnico e também sou estudante da rede Faietec João Barcelos Martins sou morador de campus campus de Goitacaz interior do Rio e sou estudante da Faietec de lá e por muito tempo estudei análises clínicas 3, 4 anos estudando análises clínicas lá na Faietec e reconheço a importância que a Faietec tem não só para a minha vida como um sentido de produção de ciência e tecnologia mas como para a rede e para a região que eu moro na região do Norte Fluminense a rede Faietec é importantíssima porque é a instituição que dá oportunidade para os filhos da classe trabalhadora conseguirem produzir ciência e tecnologia eu sou recém-chegado dos Estados Unidos agora passei duas semanas nos Estados Unidos fazendo intercâmbio e foi graças à Faietec que eu consegui essa oportunidade lá estudei ciência estudei tecnologia e foi através da Faietec João Barcelos Martins que eu consegui a oportunidade de fazer esse processo seletivo e meu pai é porteiro minha mãe é dona de casa se não fosse a Faietec se não fosse a educação pública na minha vida eu não teria alcançado essa oportunidade em nenhum outro momento então reconheço aqui a importância que a Faietec tem para a minha vida e para a região que eu moro mas sobretudo a Faietec passa por um período muito triste a gente vê aí esses dois anos de pandemia com ataque direto à rede Faietec a gente tem uma plataforma que não atende os estudantes a falta de cestas básicas nas unidades da Faietec e aí a gente volta para as salas de aula a gente vê a nossa escola sem estrutura muita escola sem porta sem teto a minha escola estava sem banheiro a gente ficou o maior tempão sem aula porque não tinha professor não tinha banheiro a quadra cheia de mato para a gente fazer aula prática a gente tem que fazer vaquinha para comprar luva comprar material então eu queria perguntar aqui ao governo do estado a rede Faietec qual é a prioridade para a nossa rede qual é a prioridade que eles têm se é colocar professor se é colocar comida se é consertar a rede Faietec como um todo consertar as salas de aula se é incentivar a democracia interna se é colocar os estudantes para votarem para a presidência da Faietec que é importante também se a gente está falando aqui de respeito e valorização da Faietec tem que respeitar a nossa opinião também e aí eu queria entender qual é a opinião qual é a prioridade da Faietec quanto a isso porque o que me parece é que a prioridade é controlar o que os estudantes deixam não só os estudantes os professores também deixam ou não deixam de fazer o que os estudantes querem o que os professores querem fazer dentro de sala de aula ou na escola e a gente entende que não é isso que a gente precisa para agora não precisa a gente não precisa de controle a gente quer mesmo comida decente na Faietec a gente quer mesmo mais professor a gente quer uma quadra que a gente consiga produzir os nossos esportes fazer nossa aula de educação física e aí eu acho que é uma falta de respeito com a gente que está aqui chegar alguém ali e falar que não é bem militarização que eles estão propondo está aqui na lei que é uma parceria da polícia militar do bombeiro militar está escrito na lei cívico militar e não é uma proposta de militarização da rede Faietec então eu queria entender o que é um decreto se não é se não é controlar a gente colocar a gente para levar bandeira enfim e fazer parceria com o bombeiro e polícia militar o que é militarização então e eu acho que respeitar a pátria ele falou muito disso de respeitar a nação a pátria a bandeira enfim respeitar a bandeira do Brasil de fato é defender a produção de ciência e tecnologia mas com investimento na educação pública então eu queria ver qual é a posição do governo estadual frente aos cortes do governo Bolsonaro na educação federal eu queria ver a postura do governo estadual da rede Faietec no investimento da produção de ciência e tecnologia na defesa do Enem contra o homeschooling que também ataca as escolas então se é para defender a pátria vamos defender a educação pública com investimento com produção de ciência e tecnologia e sem sensacionalismo o que me parece é que ele quer se aproximar do governo Bolsonaro para ficar perto da eleição e ganhar em 2022 então vamos nos organizar vamos nos mobilizar para dizer que a gente não aceita que transforme a nossa escola num quartel é isso obrigado Hugo Silva representando a UBES União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e já na sequência eu passo a palavra a Yasmin Farias representando a ERG Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro não sei antes se está aqui a presença do deputado Helio Omar Coelho conosco à mesa do deputado Rodrigo Amorim que se desejar ocupar a sua mesa por favor sinta-se convidado então os parlamentares já estão conosco aqui Yasmin Farias você tem a palavra por favor é possível diminuir a potência do ar-condicionado aumentar um pouco o calor porque está frio aqui dentro por favor gostaria a proposta produz consenso então não é necessário suplementar a votação boa tarde bom dia ainda a todos os presentes aqui e também virtualmente meu nome é Yasmin eu sou diretora da Associação dos Estudantes Secundaristas a associação que esteve presente no ato contra a militarização da Faietec que mobilizou esse ato chamou os estudantes para construir esse ato porque a gente acredita que a militarização da Faietec é um projeto de governo de um governo que se mostra inimigo da educação e não só inimigo da educação mas inimigo da democracia estudantil porque como foi falado aqui pelos deputados isso não veio essa militarização não veio por meio de um debate isso não foi discutido nenhum estudante aqui que está presente aqui hoje da Faietec sequer foi consultado sequer sabia da existência desse projeto de militarização ele foi imposto como um decreto mostrando aí o caráter totalmente inimigo da democracia no qual os estudantes não podem sequer opinar sobre a rede que eles estudam a gente vê né que o ministério da educação foi um dos ministérios mais afetados com os cortes de verba isso se mostra e se apresenta no dia a dia de toda instituição estudantil hoje mas falando mais da Faietec a gente vê escolas que não tem hoje né diversas das Faietec não tem alimentação para os seus estudantes que chegam na escola às sete da manhã saem às vezes às seis da noite e não tem direito a um almoço ofertado pela escola e o que o nosso o que a gente enxerga com isso são pessoas apoiando uma militarização mas que não escutam os estudantes quando eles fazem um ato pedindo para ter almoço na escola pedindo para ter investimento em estrutura em laboratório em preparação em estágio isso não é observado pelos estudantes da rede Faietec hoje é um absurdo que a gente esteja aqui nessa audiência debatendo né se mostrando contra a militarização quando a gente deveria estar debatendo onde a gente vai investir as verbas dentro da Faietec se a gente vai investir mais em estrutura se a gente vai investir mais em alimentação porque isso não está sendo garantido no dia a dia dos estudantes isso é um absurdo porque estão tão preocupados em mudar a dinâmica em militarizar a dinâmica dos estudantes a relação do estudante e o professor porque estão tão preocupados em colocar um regime militar no dia a dia das escolas no dia a dia das Faietec mas não estão preocupados quando os alunos fazem ato manifestação porque querem transporte público para poder ir nas suas escolas assim como aconteceu na Faietec Santa Cruz onde diversos estudantes dependiam de uma linha de ônibus e esse ônibus foi cortado vários estudantes estão tendo que andar até a escola muitos deles estão faltando aula porque não tem como chegar no colégio e o que foi dito quando os estudantes fizeram lá diversas manifestações pedindo esse transporte nada nenhuma resposta foi dada aos estudantes o que fizeram quando a Faietec quando os estudantes o creme da Faietec fez ato falando sobre alimentação na rede Faietec que diversas estão sem almoço estão sem o lanche estão sem a alimentação digna para o estudante poder estudar nada foi dado como resposta a esses estudantes então o movimento estudantil a ERG e todo mundo que está aqui representando o movimento estudantil a gente está muito indignado com essa situação a gente se coloca contra essa militarização não só por uma questão de construção do estudante pedagogicamente dentro da escola mas também porque todas as vezes que a gente pediu pelo mínimo de estrutura nada nos foi dado como resposta mas agora eles querem mudar toda a dinâmica do dia a dia da rede Faietec sem sequer consultar os estudantes isso é um absurdo e é isso que os estudantes da rede Faietec estão aqui é isso que a ERG está aqui defendendo que a gente seja minimamente consultado que a gente tenha democracia estudantil nos nossos espaços que sejam resolvidos os primeiros dos nossos problemas de estrutura a nossa alimentação o nosso transporte e depois a gente pensa em debater a gente coloca isso como consulta e não como decreto aos estudantes sobre a mudança da dinâmica diária do dia a dia da relação professor-aluno primeiro a gente resolve o simples o básico e depois a gente coloca para debate e não como forma de decreto a dinâmica do dia a dia da rede Faietec concluindo Obrigado Yasmin Farias representando a nossa ERG Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro na sequência eu convido para fazer uso da palavra a coordenadora do Cauê Educação do MPRJ a doutora Renata Carbonell do MPRJ está presente? está conosco? não está conosco? então aguardando ainda a representação do MPRJ nós vamos na sequência convidar para fazer uso da palavra o representante da FENET da Federação Nacional de Estudantes em Ensino Técnico o Gabriel Campanhão Bom dia a todos Falo o nome da FENET a Federação Nacional como o deputado falou dos estudantes em Ensino Técnico e a gente queria falar principalmente com o deputado Carlos Mink sobre o ato contra a militarização a gente estava lá a gente cumprimentou o deputado para poder construir um pouco mais essa luta eu acho que o que a gente tem que principalmente ver sobre as principais ideias desse decreto é o fato de que ele está trazendo de volta ele está querendo trazer de volta para dentro das nossas escolas valores que eram defendidos durante a ditadura como a própria diretora do Sindicato que falou sobre essa questão de a gente ter que lá nos anos 70 anos 80 a gente não tinha uma imposição do respeito a gente tinha pavor então é isso que esse decreto está querendo trazer para dentro das nossas escolas e é por isso que a gente tem que lutar contra essa militarização ainda mais porque isso significa uma perda de democracia gigantesca então a gente já vê em inúmeras unidades na rede Faietec vários casos de racismo de autoritarismo não só da parte da direção mas da parte de professores também e isso também afeta muito o estudo e o ensino em si então a gente vê casos como a própria Sheila citou lá que aconteceu na Bahia no colégio militar onde a aluna foi expulsa de sala por conta do cabelo e a gente fica a se pensar nesses fatos em ver isso por isso que é tão importante a gente defender o fato de que nossas escolas não são quartéis e entender que tem um ponto principal sobre o sucateamento que a gente vem tendo na rede Faietec inteira ou seja o congelamento que a gente teve nos investimentos da educação os cortes os bloqueios tudo isso gerou para o encargo que acontece hoje muitas Faietecs não terem alimentação eu sou aluno da Ferreira Viana e lá a gente lancha uma maçã o almoço não é um almoço de qualidade é um almoço perfeito teria como ser melhor isso não é uma coisa que se limita ali dentro da minha unidade então ela se espalha para muitas outras unidades e aí isso daí o que acontece sucatear a rede Faietec é você afastar a juventude do mercado de trabalho porque a rede Faietec é uma rede importantíssima para a formação dos jovens ou então quantos não são aqueles jovens que embarcam no mercado de trabalho porque tiveram uma oportunidade de estudar numa Faietec então pode ser mesmo uma Faietec em Barriê na Faietec em Bacaxá que são Faietecs que ajudam muito a população local e eu acho que o movimento estudantil ele tem como principal pauta lutar por uma educação de qualidade e aí quando a gente vê esse processo de militarização tanto a ERG quanto a FENET ela põe em si essa necessidade de lutar não só por uma educação de qualidade mas uma educação laica uma educação civil então como vai ficar muitos debates que ainda se tem sobre a questão do nome social dentro das salas como vai acontecer da questão de gênero dentro das próprias escolas como aqui já torceram esse ponto isso vai como isso vai ser implementado e aí muitos defendem falando que vai trazer uma democracia vai trazer uma disciplina mas não vai trazer uma disciplina da forma que tem que ser traga vai ser imposto uma disciplina e isso não pode acontecer isso não deveria acontecer dessa forma e eu acho que não só do lado dos alunos mas eu queria trazer aqui também para o lado dos professores muitos aqui presentes que acontece sobre o fato da gente ter essa precarização também no ensino dos próprios professores dessa perda de liberdade então o deputado Carlos Mink também trouxe aqui o fato da escola sem mordaça que é uma vitória muito grande para os estudantes para os professores também de você conseguir ter uma educação ampla aberta então hoje o que a gente tem que ter dentro das escolas é uma educação que possa abordar todos os temas todas as pautas para você conseguir criar um pensamento crítico dentro da juventude e poder mostrar para ela que muitos dos problemas que estão ali são solucionáveis de certa forma e tendo uma precarização tendo esse retrocesso gigantesco na educação você estaria retirando esse pensamento crítico então a militarização da FITEC pode não pode não é também uma forma de agravar mais ainda o que o novo ensino médio vem agravando na retirada dessas matérias de pensamentos críticos e isso acaba sendo um ataque brutal que o fascismo faz em cima da nossa educação em cima do único meio hoje da juventude criar e elevar essa consciência para poder olhar e barrar esses cortes que a gente vem tendo aí eu queria saudar principalmente a mesa saudar o espaço todas as falas todas as FITECs presentes aqui e dizer que essa luta não pode ficar só aqui dentro não pode se manter só nas nossas escolas então a gente tem que buscar uma união entre todas as FITECs buscar essa essa parceria com as entidades para conseguir se organizar nessa luta e poder travar uma luta nas ruas travar uma luta lá na presidência ir no gabinete ir fazer um ato na rua para a gente conseguir puxar e barrar esse decreto porque a gente tem que entender que os estudantes tem que ter posicionamento dentro das escolas os estudantes tem que ter voz e não funcionar por conta de um decreto Obrigado Gabriel Yasmin também antes de chamar o próximo vou fazer só um comentário para vocês que vocês talvez não saibam com 17 anos eu era vice-presidente da Ames aqui no Rio de Janeiro participei da resistência e fui preso e torturado barbaramente com 17 anos de idade na polícia do exército da Vila Militar só para constar que tem algumas pessoas que dizem que isso não aconteceu isso infelizmente aconteceu comigo e com vários outros bom vou chamar então aqui de comum acordo o fórum dos diretores da FAETEC professora Ana Luíza Diniz aqui presente Oi boa tarde a todos a gente cumprimenta todos os presentes eu e a professora Cecília estamos aqui hoje trazendo um reflexo das discussões que foram realizadas com os diretores da rede FAETEC sobre o tema dessa audiência pública de hoje muitas questões já foram aqui trazidas faladas por várias pessoas a primeira delas que foi logo o primeiro ponto a ser destacado por diretores na nossa reunião foi a falta de consulta a comunidade escolar você querer construir o que tem sido falado aqui de uma parceria que haveria uma parceria da polícia militar e do corpo de bombeiros dentro das escolas da rede FAETEC a gente entende que parceria é uma construção então a primeira questão que a gente destaca logo é que não se firma a parceria através de um decreto então haveria necessidade a princípio de tudo de que isso fosse discutido com a comunidade como os alunos apontaram aqui como outras pessoas aqui já apontaram e em nenhum momento essa discussão ela foi feita seja ela com os alunos seja ela com os alunos profissionais de educação da rede FAETEC então isso veio para nós através de um decreto então esse é o primeiro ponto que foi destacado pelos gestores na reunião que nós fizemos algumas outras questões foram levantadas mas eu acho que o principal que eu gostaria de destacar aqui nesse momento é a insistência que é feita sempre na questão disciplinar e a maneira como se entende a garantia de disciplina dentro de um espaço educacional ela é muito diferente da maneira como se entende a garantia de disciplina num espaço militar são instituições diferentes que tem propósitos diferentes e uma vez que você tenta misturar instituições que tem propósitos diferentes e encaixá-las no mesmo modelo a gente entende que isso não tem como funcionar dentro de uma escola quando a gente tem problemas ali de indisciplina isso é tratado com diálogo isso é tratado com uma construção com esse aluno como responsável de quais são os limites então a gente é pautado dentro de um ambiente educacional pela orientação é isso que nos pauta é essa função de um educador então o espaço educacional ele tem esse compromisso com a sociedade de você fazer a formação desse aluno e através do aluno você levar também a conscientização para a família através da orientação através do diálogo que é algo muito diferente do que se realiza dentro de uma instituição militar não cabe aqui a gente discutir quais são os motivos cada uma delas tem os seus motivos tanto a unidade escolar quanto o militar para firmar a disciplina por modos diferentes mas é dessa maneira que a gente constrói essa disciplina dentro de uma instituição educacional se falou aqui muito sobre a questão do investimento eu acho que já ficou muito claro pela fala dos alunos e pela fala de outras pessoas do valor que a rede faetec tem hoje para a sociedade a gente sabe que já foi apautado em outras audiências públicas os problemas que a faetec enfrenta hoje e apesar de tudo isso como o aluno muito bem ressaltou a faetec entrega resultados muito positivos para a sociedade os nossos alunos eles são alunos que se destacam não apenas em propostas científicas como também em ingresso nas universidades públicas então as nossas escolas da rede faetec elas estão muito bem conceituadas em relação a ingressos de alunos nas universidades públicas então isso já mostra o sucesso da rede faetec no modelo que nós temos hoje apesar de todos os problemas que já foram tão ressaltados nessa em outras audiências públicas então esse é um modelo que tem dado sucesso o que falta para esse modelo é ser mais bem sucedido é o investimento então é isso que falta hoje para a rede faetec o investimento que se traduza na possibilidade de termos melhores laboratórios o investimento que se traduza em você ter um corpo uma equipe técnico pedagógica completa que a gente não tem hoje nas unidades da rede faetec então isso é que faria uma diferença para que esse modelo fosse mais bem sucedido do que ele já é hoje apesar de todos os problemas se falou aqui também sobre a questão do respeito que hoje em dia nas escolas da rede pública a gente tem um problema que se traduz não posso dizer isso por exemplo da escola que eu sou gestora que é ETE Santa Cruz de desrespeito ao professor por parte dos alunos então isso não é uma tônica dentro da minha escola como não é uma tônica dentro da maioria das escolas da rede faetec mas quando esse tipo de problema acontece e muitas vezes dentro das escolas públicas quando ele acontece ele ocorre por questões que ultrapassam os muros da escola são problemas sociais são problemas de ordem pública de segurança pública e que precisam ser tratados de outra maneira não é com uma intervenção não é com uma presença de um militar dentro da escola que vai garantir que esses problemas desapareçam porque eles são problemas sociais são problemas que eles não são gerados dentro da escola por uma incompetência ou uma incapacidade dos agentes educadores da escola em lidar com essa situação são problemas que vem de fora para dentro e eles precisam ser tratados dessa maneira e eu não posso deixar de destacar que longe de sentir que esse tipo de atuação militar dentro da escola ela vai trazer um respeito para o professor eu considero que isso é um desrespeito é um desrespeito porque uma visão como essa de que eu vou ter um agente externo dentro da escola e que esse agente externo vai garantir algo que eu enquanto educadora não estou conseguindo garantir significa que se considera que o meu trabalho que a nossa formação enquanto educadores ela não é o bastante e a gente sabe que não é bem por aí então por todos esses motivos que a gente apresentou aqui a gente considera que essa proposta não é uma proposta válida para a rede Faietec eu vou passar para a professora Cecília ver se ela quer complementar alguma coisa só complementando essa questão quando fala em respeito ao magistério e valorização respeito ao magistério se faz com melhor plano de cargos e salários com sistema de dedicação exclusiva com os recursos chegando corretamente nas escolas aí sim a gente vai ter respeito e valorização na verdade esses anos o que a gente tem visto é o contrário são os professores sendo massacrados são os professores sendo bombardeados quando eles vão buscar os seus direitos então esses agentes públicos inclusive que estão querendo inserir dentro da escola são os agentes repressores dos próprios professores quando eles vão buscar o seu direito quando eles vão buscar a sua valorização e só para complementar eu acho que minimizou muito a perspectiva de escola cívico-militar quando se fala que a escola cívico-militar é só para cantar o hino fazer uma fila achiar a bandeira e se levantar para o professor isso aí antes mesmo de ter esse modelo escola cívico-militar ele acontecia na década de 70 na década de 80 em escola civis então por que você precisa disso hoje com militares nas escolas não tem lógica não tem razão de ser e na verdade é o grande desrespeito que a gente tem tem hoje só para pontuar quando o senhor Edicard falou o corpo de bombeiro pode dar técnicas de segurança as escolas técnicas elas tem curso de segurança do trabalho elas tem curso de enfermagem que tem profissionais ali qualificados e capacitados e formando esses profissionais para dar esses cursos por coincidência ontem mesmo na nossa escola que tem um curso técnico de segurança do trabalho mas que também tem outros cursos que tem a disciplina de segurança do trabalho neles nós fizemos lá uma simulação de incêndio e pânico com os alunos não tinha bombeiro tinha profissionais da área não tinha repressão não tinha formação de fila os alunos desceram normalmente em oito minutos e meio nós evacuamos a nossa escola sem a necessidade de um bombeiro de um militar dando ordens só com educação então assim nós precisamos disso quer valorizar a educação quer valorizar o ensino público o ensino técnico então valorize os profissionais coloque os profissionais para trabalhar porque estamos estamos sem pedagogos que vão ajudar na disciplina estamos sem inspetores estamos sem vigias estamos sem alimentação né e para isso não é necessário o poder militar o poder do corpo de bombeiro ou do exército dentro das escolas para isso é necessário o investimento público correto na secretaria de ciência e tecnologia na secretaria de educação né então eu acho que seria isso obrigado professoras Ana Luíza Diniz e professora Cecília professora Cecília não consta aqui o seu sobrenome pode dizer também para a gente marcar depois é Cecília Ribeiro Voieta Cecília Ribeiro ótimas ótimos esclarecimentos de vocês eu queria só complementar rapidamente uma coisa eu me lembro eu fui secretário secretário de Estado do Ambiente houve aquelas catástrofes na região serrana em 2011 nós na aula de educação ambiental nós chamávamos pessoas da defesa civil para criar uma mentalidade de prevenção que não há uma cultura de prevenção então eles vinham especificamente naquelas aulas combinando a questão da educação ambiental com a prevenção que é uma cultura que outros países tem infelizmente nós não temos ainda mas era pontual para uma coisa específica em escolas onde não havia o que há na rede faetec que são exatamente técnicos e professores especializados nisso bom então seguindo aqui a ordem e alternando ah bem lembrando aqui nós temos ainda três deputados que não usaram a palavra a dany monteiro rodrigo amurim e eleomar coelho todos vão usar a palavra então aqui nós temos alternando professores alunos e representantes a Thalia Areias Duque da Silva campus nove iguaçu João Luiz de Nascimento é o nome da escola não então pronto então é a escola João Luiz de Nascimento campus nove iguaçu está ali a palavra é sua está muito baixo está muito baixo bom dia estamos escutando o microfone é direcional bom dia eu sou vice-presidenta do Grêmio Angela Davis do Campo de Nova Iguaçu e venho aqui primeiro citar a fala sobre o secretário dizendo sobre respeito com os alunos para o corpo estudantil que não é feito do corpo estudantil para os alunos onde há casos de assédio que todas as pessoas de cada unidade aqui tem algum relato onde meninas sofrem assédio para os professores e funcionários e também transfobia e qualquer outra pressão que os alunos sofrem diariamente e falar que o respeito vem por par que o decreto é para ter respeito nas escolas é totalmente errado onde as escolas não têm respeito pelos alunos mas seguindo aqui minha fala quero questionar principalmente o governador no que ele se baseia no que ele se apanha para construir um decreto desse por que disso tudo onde isso vai trazer melhorias para a FAETEC e suas novas unidades cívico-militares e em uma reunião dia 4 de maio com a diretoria da FAETEC eles não sabiam de nada sobre esse decreto e o presidente que tinha revogado o cargo um dia antes também não estava lá para responder as questões dos grêmios dos alunos sobre tornar a FAETEC cívico-militar até porque ele, João Carrilho e Cláudio Castro eles são próximos então provavelmente ele deveria ter alguma resposta sobre isso os avanços dessa política conservadora abrem portas para propostas como essa além de ótimo para uma futura eleição do Cláudio Castro e até mesmo do presidente da FAETEC que já se elegeu é ignorado as 122 unidades que vêm por aparelhos que só quebrariam muito mais se um decreto desse fosse aprovado onde a verba de diversos campos fosse reduzida para suprir a necessidade das unidades cívico-militares a FAETEC é uma das maiores fundações de ensino do Rio de Janeiro que sá do Brasil onde a juventude população pobre consegue se formar de forma gratuita e livre será que se tornou cívico-militar seria tão livre assim? será que teria grêmios? será que será que as minorias estariam nessas unidades? será que uma travesti como eu se formaria como técnica em cantificações? e provavelmente não dar a fundação nas mãos de forças armadas não vai solucionar nada apenas alavancar o nome de políticos avançar mais uma vez com políticos conservadores construídas por fascistas que são passos para retinar a liberdade avançar com uma ditadura que tenta a todo custo ser construída por Bolsonaro a FAETEC não vai ser quartel e seus alunos são combativos o suficiente para isso não acontecer onde vários políticos já falaram que vai ser que eles não se importam com os alunos e que isso tudo é para alavancar o nome deles alavancar entre os conservadores do país porque todos aqui perdão todos os políticos que apoiam isso são para amordaçar os alunos amordaçar os professores e que as eleições sigam para esse rumo fascista e que provavelmente crie uma ditadura no nosso país concluo obrigado esperando que a sua frase final que ela não se concretize que a resistência democrática seja capaz de reorientar o país para o rumo do respeito e não do ódio bem na alternância chamo então professor Maurício Rodrigues comitê de mobilização Henrique Lage se encontra não está presente não está presente então a ver quem não foi chamado aqui ainda representação de pais e responsáveis Natália Ribeiro Conselho Escolar Etio República se encontra? não se encontra bom então voltamos aqui a representação estudantil Rafael Lacerda também não se encontra Isabela Campos Embariê Também não se encontra aqui presente então eu passo a palavra a deputada Dani Monteiro Bom dia a todos e todas saúdo aqui meus camaradas que presidem essa mesa saúdo deputado Flávio deputado Mink deputado Valdeck também meu querido presidente da cultura deputado Eliomar e saúdo aqui a todas as representações estudantis aos professores e todas as entidades e movimentos aqui colocados queria muito brevemente fazer aqui uma saudação e colocar logo de cara a nossa comissão de direitos humanos à disposição por obviedade temos aqui comissões que tratam do tema muito diretamente e assiduamente então não há nenhum demérito nisso mas colocar aqui a disposição dizer que também nos somamos nessa luta porque para nós a militarização das escolas é algo que atenta diretamente a garantia dos direitos humanos falamos aqui por obviedade de um ataque à democracia quando vem para nós a partir de um decreto legislativo que institucionalmente adquire força de lei mas do ponto de vista da lisura dos processos da garantia da participação da comunidade escolar do amplo debate ela é de fato mais cerceado e uma outra preocupação para mim também é a disciplina a partir do medo quando a gente pensa em situações como a que ocorreu na escola municipal que foi municipalizado inclusive recentemente lá em Valença que ao pedir para um estudante jovem de cerca de 10 anos retirar o boné e o estudante não retirou o guarda municipal deferiu um golpe na cara desse estudante então nos preocupa porque há um atentado direto ao artigo 205 da Constituição Federal quando fala da garantia do ensino-aprendizagem nós não podemos pensar uma didática que seja imposta através do medo é preciso criar um diagnóstico sobre a rede hoje entender de fato para onde ela deva caminhar porque de fato uma rede que se propõe a capacitação tecnológica ela precisa e carece de atualizações mas essas atualizações elas não podem vir de modo impositivo eu queria localizar o problema sobretudo quando falamos da questão orçamentária porque nessa gestão desse governo não é a primeira vez que lidamos com essa situação de militarização das escolas para além de aversões possíveis ou não há um entrave orçamentário a gente acompanhou e fizemos um atendimento na primeira escola militar dessa gestão que foi lá em Volta Redonda no bairro do Açúdio 1 era um antigo CIEP que foi transformada numa escola vinculada em parceria com a corporação de bombeiros então ali no primeiro momento que houve a tentativa da aplicabilidade das escolas militares a gente trouxe essa dubiedade porque os professores eles são da rede de educação eles são vinculados a SEDUC e a tratativa foi de ter uma coordenação pedagógica vinculada ao corpo de bombeiros mais o corpo docente ser de professores da SEDUC bom a escola encontrou enormes dificuldades para funcionar e fez duas ondas de evasão própria a primeira para esvaziar a escola pública da rede e a segunda foi para a partir do momento que não conseguiu se constituir uma coordenação militar pedagógica em parceria com a atuação do corpo docente da SEDUC então o que diferencia o colégio militar do estado do Rio de Janeiro localizado ali na Tijuca das demais escolas da rede é o orçamento não há nada mais do que isso a diferença não é da disciplina dos estudantes não é da ausência de didáticas e pedagogias estabelecidas mas da diferença orçamentária e é isso que está sendo promovido em âmbito nacional a gente vê por exemplo a ampliação de escolas militares que segundo o desgoverno Bolsonaro serão 54 por ano de 2020 para 2021 o orçamento dessas escolas saltou em 309% então de um ano para outro criando mais 54 escolas o orçamento passa de 14 milhões para 46 milhões é essa diferença colocada entre uma possível militarização dessas escolas então eu acho que é preciso a gente ter uma dimensão do quanto que a rede faitec ela está em um entremeio extremamente delicada também tive uma atuação secundarista eu fiz escola normal estudei no colégio estadual Júlia Kubitschek aqui no centro do Rio e o desafio sempre foi essa questão orçamentária quem paga os custos da educação pública vejo aqui os estudantes as entidades a ERG FENET o MUP vejo aqui diversas representações também o JR então ali nessa nessa nossa luta há colocado muito a luta do passe livre e sei que Flávio aqui é um incansável batalhador pela garantia do passe livre na rede faitec porque hoje é uma briga de competências por assim dizer uma desresponsabilização do governo do estado alegando que a garantia do passe livre não pode vir do orçamento do estado e deveria vir da união então se hoje a gente tem minimamente a garantia no comitante é uma luta aqui dos deputados da ERG é uma luta da comissão de educação e da comissão de ciência e tecnologia então como que será implementado na rede e o decreto do governador não dá dimensão esses embricamentos orçamentários porque lá atrás é óbvio que a comunidade quer e deve ser ouvida mas há também a escuta da secretaria de polícia militar porque lá atrás ainda na gestão do governador Witzel governador afastado por corrupção deva ser dito a secretaria de polícia militar quando se manifestou se manifestou contrária porque seria uma transferência de competências muito grande para as suas atribuições seria um impacto orçamentário dentro da parte da segurança pública muito grande então não pode a Seduc arcar com uma ação uma proposição que será gestada pela secretaria de polícia militar o que o governo do estado está assumindo então é que a Seduc é subjulgada a secretaria de polícia militar do estado do Rio de Janeiro porque é isso que está colocado se os professores são da Seduc se o orçamento é da Seduc se quando chega o embate da questão do passe livre necessariamente essa verba tem que sair das verbas da educação o que tem a secretaria de polícia militar ou polícia civil a ver com tudo isso então de fato eu acho que para concluir senhor presidente há aqui um ataque à democracia há um risco da garantia do ensino aprendizagem que tenta se efetivar a partir da hierarquia do medo mas há sobretudo um embate orçamentário para que essas questões aconteçam e o governador não pode fazer um decreto sem nos trazer à luz esses elementos então há muito aqui do que ser avaliado e já deixo aqui aos presidentes da mesa a disposição do nosso mandato em somar também ao PDL para assustar os efeitos desse decreto porque não é um demérito ao governador não é uma tentativa de cercear a atuação dele mas há aqui um excesso de sua competência e a democratização dos processos tem que ser garantida Obrigado deputada Dani Monteiro Chamo agora para fazer uso da palavra a Ana Isabel representante do Grêmio do Izerge Ana Isabel obrigado pela presença Oi Estamos te ouvindo sim só você direcionar o microfone para a boca Oi Oi Bom dia eu queria pontuar algumas coisas que não foram tão faladas eu queria falar sobre o decreto em si o que eu li nele e o que me chamou a atenção aproveitando as falas anteriores no dia 23 de março desse ano nós fomos surpreendidos pelo decreto do governador Cláudio Castro que sem dialogar com ninguém da comunidade escolar não foi debatido nem com estudantes nem com professores nem com funcionários da rede FaiTec ele institui o programa Escolas Técnicas Cívico-Militares no estado do Rio de Janeiro e aqui pegando um trecho do decreto a justificativa desse projeto é atender a argição de descumprimento de preceito fundamental ADPF 635 do STF de no prazo máximo de 90 dias elaboraram um plano visando a redução da letalidade policial e ao controle de violação de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses que contenham medidas objetivas cronogramas e previsão dos recursos necessários para sua implementação então esse decreto estava fazendo uma resposta ele é em resposta a essa argição do STF que você vê até que os prazos batem eles deram 90 dias para resolver a situação de segurança pública do Rio de Janeiro porque durante a pandemia as ações policiais nas comunidades foram proibidas apesar de continuarem acontecendo então assim embora não esteja explícito no decreto a relação que a gente pode fazer entre a situação de insegurança nas comunidades do Rio de Janeiro e a implementação do modelo cívico-militar na rede faitec é que grandes partes de suas unidades se encontram em áreas onde ocorrem confrontos armados entre narcotraficantes e policiais e apesar disso o decreto não fala ele não fundamenta como a mudança pedagógica vai ser uma resposta eficaz a essa questão de segurança no Rio de Janeiro além disso por outro lado existem muitas críticas ao programa nacional das escolas cívico-militares o PECIM inclusive o questionamento que já foi colocado também se o ensino técnico seria compatível com o cívico-militar além de todos os desrespeitos à prática democrática dentro da escola então fica o questionamento o governador pretende garantir mais segurança à comunidade escolar e seu entorno através da influência ideológica dos valores patriotas promovidos pelo cívico-militar ou ele pretende para acabar com as invasões policiais institucionalizar o batalhão dentro dessas escolas localizadas em áreas de confronto nós temos demandas sim na FITEC suas escolas são precarizadas há anos nossos laboratórios não possuem a infraestrutura mínima para seu funcionamento e temos que lidar cotidianamente com irregularidade na entrega de merenda além de que como foi falado também estamos com falta de professores e funcionários no geral no ISERJ por exemplo tem muito tempo que a gente não tem concurso público para professor e o modelo cívico-militar ele não responde às demandas dos estudantes da FITEC ele não representa as nossas necessidades e como foi falado o programa vigente ele funciona o problema é que nós não temos qualquer investimento e mesmo com todas as dificuldades nós temos muitos resultados como escola técnica como estudantes crescendo muito na carreira e enfim o modelo cívico-militar não responde de maneira alguma às demandas dos estudantes da FITEC concluo Obrigado Ana Isabel chamo para fazer a palavra agora o deputado Rodrigo Amorim se assim quiser senhor presidente eu definitivamente não vou tecer comentários aqui sobre o que penso da realidade do ensino sobretudo do ensino público no Rio de Janeiro no que diz respeito ao que se transformou a questão da ideologia dentro desses ambientes reconheço que o ambiente acadêmico educacional é sim um ambiente de debate de diálogo obviamente propício também aos debates e embates no campo de vista ideológico mas o que percebo é uma profunda doutrinação do ambiente escolar do ambiente acadêmico no Rio de Janeiro notadamente por uma um setor ideológico haja vista a presença de todos aqui hoje com as inscrições bandeiras camisas de Che Guevara e por aí vai agora longe de trazer o debate eminentemente político eu não vejo em nenhuma das falas tampouco dos próprios deputados que deveriam encabeçar a discussão qualquer aspecto técnico a gente viu falando em governo militar eu escutei uma deputada que me antecedeu falando de ataque à democracia quando na verdade a premissa básica do decreto se é o mesmo que eu estou vendo é justamente dar ênfase na promoção de direitos humanos cívicos respeito à liberdade apreço à tolerância garantia de exercício de cidadania compromisso com a superação de desigualdades educacionais ora onde é que está o ataque à democracia o que eu percebo é que Brasil afora existem muitos colégios instituições de ensino que adotaram o modelo cívico militar compartilhado com uma instituição militar uma instituição civil e é o que se pretende inclusive já acontece no Rio de Janeiro em âmbito federal a gente tem uma escola uma escola militar federal a gente tem escolas militares estaduais a gente tem um plano nacional de extremo sucesso que foi implementado inclusive na prefeitura do Rio de Janeiro o que em números absolutos e são números que eu apresento aqui que não são da minha cabeça são números por exemplo do mostram que o IDEB mostra que a média de nota do sexto ao nono ano de uma escola cívico militar é sete ao passo que as demais escolas 4.9 a taxa de abandono evasão escolar é 77% menor quando se trata de uma escola cívico militar a reprovação 37.4% menor além disso o índice de alunos na idade certa de escolaridade 50% maior do que os colégios tradicionais olha eu só vejo pontos positivos salutares o que há de errado no ensino cívico militar na ênfase ao patriotismo a antiga ensino moral e cívica que na nossa época era lecionado em sala de aula quando eu percebo claramente num decreto do governador que de forma muito objetiva cria um programa e aqui com todo respeito a liberdade a democracia a participação popular mas o governador não tem absolutamente necessidade nenhuma de ouvir ninguém para isso o governador é autoridade aqueles que querem ser ouvidos inclusive do partido de muitos que estão aqui eu tenho uma recomendação concorram ao cargo de governador do estado ganhem a eleição implementa as políticas públicas que bem entenderem o governador está no uso das suas atribuições e tem total liberdade para apresentar qualquer decreto que seja haja vista que o decreto cria um programa que segundo artigo do próprio decreto a implementação se dará através de um estudo dentre as secretarias apontadas inclusive no que diz respeito a questão orçamentária para os que aqui não conhecem o financiamento das políticas da segurança pública mormente da polícia militar e do bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro tem recursos advindos do FISED que poderiam ser utilizados inclusive para corrigir o que eu ouvi aqui de alunos de erros colocados pelos alunos no sentido de financiamento de alimentação financiamento de transporte de infraestrutura das unidades escolares que poderiam ser custeadas com esse incremento orçamentário que se daria sobretudo nessas linhas de financiamento no âmbito da polícia militar e do corpo de bombeiros mais precisamente do FISED do Funesbon há dinheiro há superávit para isso então nesse sentido deputado eu vejo muito pobre a discussão aqui e como sempre simplesmente indo para o lado ideológico já se fizeram ataques ao presidente Bolsonaro se fizeram ataques aqui ao período de governo militar e eu não vi nenhum diálogo que diz respeito efetivamente ao incremento da educação com uma educação de qualidade uma educação patriótica com valores cívicos através desses números que eu mencionei que só incrementam o ensino e mais do que isso trazem um ambiente de paz um ambiente de aumento da segurança já vista que esses ambientes militarizados serão propícios a isso então não me admira aqueles que defendem a desmilitarização da polícia aqueles que tem pavor da polícia a adotarem esse tipo de discussão quando na verdade passa ao largo do que deveria estar sendo exatamente discutido dizer que a gente está muito de olho na faitec inclusive no processo de escolha dos diretores porque já chegou ao meu gabinete indícios gravíssimos de fraude nas eleições para beneficiar um determinado grupo político já é objeto de requerimento de informação e de uma ação inclusive que será judicializada por conta do meu mandato dizer que aplaudo não só como vice-líder do governo mas aplaudo com veemência esse decreto do governador Cláudio Castro que ao meu ver só tem um defeito que ele foi editado no dia 23 de março quando seria muito mais bonito se o fosse feito no dia 31 de março em referência ao governo que libertou o Brasil de uma potencial ditadura comunista que tentaram implementar naquele momento salve o ensino cívico militar salve as escolas militares salve as forças armadas salve o corpo de bombeiros militar e a polícia militar do estado do Rio de Janeiro que são a nossa última fronteira com o caos definitivamente muito obrigado senhor presidente o próximo inscrito é Maria Tereza Vance da campanha pelo direito de educação e assessora do deputado Leomar Coelho deputado Flávio só para fim de retificação a data do golpe de estado de 64 foi 1º de abril professora Maria Tereza Vance professora Maria Tereza obrigado pela presença bom dia eu queria saudar todos aqui presentes os deputados os estudantes parabenizar os estudantes que estão aqui presentes e sua bela avaliação e narrativa sobre o que é a realidade das escolas eu gostaria em nome do deputado Leomar Coelho e da campanha nacional pelo direito de educação que eu coordeno aqui ajudo a coordenar no Rio de Janeiro saudar estes estudantes que são os heróis das nossas escolas são a nossa resistência serão o nosso futuro e vocês aqui estão bem representando o que nós desejamos para o futuro conscientes politizados amantes da escola pública apaixonados por aquilo que estudaram escolher e ainda tem liberdade mas esse ainda está em risco nós sabemos que esse decreto e o o ministério público a defensoria pública que aqui já se posicionaram assim como tantos deputados é inconstitucional nós acima de tudo defendemos a constituição a lei de diretrizes e bases o plano nacional de educação nenhum governador nenhum dirigente ainda que eleito pode sub ignorar a existência da constituição a existência de uma lei de diretrizes e bases a existência de um plano nacional de educação e todas essas leis falam de gestão democrática de liberdade de ensino de educação de qualidade onde o dinheiro público para escola pública não está acima de trazer polícia ou policial militar ou que seja para uma modalidade de ensino como diz a própria nota do ministério público que sequer existe dentro da constituição e da lei de diretrizes e bases ora se o governador quer implementar uma nova modalidade de ensino que é escola cívico militar assim como entende o ministério público do estado que ele faça uma lei implementando uma nova modalidade de ensino no estado do rio de janeiro que assim mesmo vai ir contra uma lei federal que diz que não existe essa modalidade de ensino portanto eu estou aqui chamando em nome da campanha nacional pelo direito do direito de educação de todas as comissões aqui presentes o ministério público a defensoria pública como o governador pode implementar por decreto alguma coisa que é inconstitucional nós temos hoje que sair daqui com o acordo de todas as instituições do estado do rio de janeiro para que um decreto não esteja acima de uma lei então eu conclamo todos aqui presentes para que possamos sair daqui com um acordo porque um governador eleito não pode fazer isso então nós temos já uma proposta de sustar um decreto de todas as comissões aqui presentes e eu acho que nós temos que sair daqui com esse acordo porque por mais que seja eleito nós podemos tirá-lo este ano e assim eu acho que podemos quem sabe ter um governador que pelo menos respeite a lei ah e mais e que manda para a casa legislativa um projeto de plano estadual de educação porque foi forçado a enviar porque até hoje o plano estadual não foi atualizado e manda em regime de urgência sem nenhuma discussão ou seja de novo mais uma vez não teremos discussão não nós vamos fazer discussão porque um plano estadual de educação também não pode ser aprovado a toque de caixa então é a segunda convocação que fazemos aqui hoje muito obrigada obrigado maior maior do projeto escola cívico militares eu acho que o deputado mamorim ele realmente apontou o sucesso que essas escolas tem que não é um sucesso surpreendente na verdade previsível na medida em que o rigor do estudo a dedicação regrada a um objetivo de aquisição de conhecimento quanto mais preciso é maior é o sucesso isso independe da filosofia educacional que a pessoa adota no fundo você quando tem um ambiente propício onde os limites para a expansão individual são limitados e concentrados e voltados para um determinado objetivo isso qualquer pessoa que estuda sabe disso funcionam bem e é claro que as escolas militares que não são militarizadas como está se dizendo mas que são cívico-militares essas escolas elas tendem sem dúvida a levar o aluno a um foco maior naquilo que está estudando não por acaso você falou aqui do ITA do IME das escolas preparatórias das escolas de cadetes e os seus excelentes sucessos no geral porque de fato o ambiente escolar é voltado para o aprendizado é voltado é focado então eu acho que é importante que existam mais audiências públicas como essa e que as coisas possam ser expostas para esclarecer e dissipar medos possíveis isso não tem nada a ver com um ataque à democracia ou um ataque à pluralidade pelo contrário quanto mais qualificados quanto mais quanto maior o conhecimento adquirido e melhor processado quanto mais as pessoas aprendem a estudar e a se dedicar mais consistente é a democracia a pátria a nação o Brasil ele precisa de uma melhoria uma qualificação maior não apenas da mão de obra mas esse é um problema que existe no sistema educacional desde sempre mas ele precisa também de uma cultura de estudo uma cultura de aplicação então nesse sentido a proposição do governo vem nessa direção como nós já chamamos chamamos atenção isso não implica na transformação da rede da faitec em escola cílico militar mas algumas escolas que ainda serão criadas eu acho que isso é uma demanda da sociedade isso pode existir independente de qualquer outro modelo existente mas a sociedade deseja parcela dela deseja isso e eu acho que deve ser realizado para que nós possamos ter uma melhoria maior da qualidade do aprendizado então parabenizo os deputados por essa audiência pública eu acredito que devem existir outras onde nós possamos continuar trabalhando sobre esses conteúdos explicando os objetivos e mostrando que as intenções aqui são realmente a da melhoria do processo de aprendizado e a melhoria da qualificação da mão de obra não só do ponto de vista concreto profissional mas também do ponto de vista ético e moral obrigado bem deputado alô alô som obrigado obrigado subsecretário de gá eu queria antes do encerramento da audiência pública deixar aqui deputado flávio deputado minc a todos e a todas presentes e participando remotamente duas propostas de encaminhamento e aí me dirijo especialmente ao ao vice-presidente é da faitec aqui presente não é é queria propor dois encaminhamentos o primeiro deles esse presidente Carlos Rogério Potes de Oliveira é que a gente pudesse ter é tendo em vista que não foi possível contar por motivo de saúde com a presença do vice-presidente educacional que a gente pudesse ter deputado minc deputado flávio serafino todos e todas até o final deste primeiro semestre uma nova audiência pública com a participação da vice-presidência educacional da faitec apresentando com mais detalhamento não é o que afinal de contas se propõe não é porque isso não foi possível até agora então para aprofundar o diálogo e o debate não é que a gente termine até o final do primeiro semestre uma nova audiência pública por essas três comissões enfim com a faitec apresentando detalhadamente o que pretende com este programa decretado pelo governador e aí no segundo semestre vice-presidente a partir desse detalhamento apresentado pela faitec que ninguém sabe até o presente momento a gente podia ter podíamos até fazer isso em conjunto o poder legislativo e a faitec podíamos fazer algumas audiências regionais sobretudo nas regiões com maior concentração de unidades da faitec para discutir esse projeto detalhado essa proposta detalhada e ver como é que a comunidade educacional reage e opina porque de fato tem uma certa imprecisão para usar aqui um termo generoso quando se diz viu o subsecretário Edgar quando se diz que isso é um atendimento de uma demanda mas essa demanda foi constatada a partir de que instrumentos a partir de que interlocução com a comunidade educacional então eu acho que neste caso cabe fazer o que não foi feito cabe fazer aliás o que deveria ter sido feito não obstante as prerrogativas do governador antes da decretação do programa mas o que eu estou propondo aqui claro sujeito a aperfeiçoamentos que a gente possa aprofundar esse diálogo seja por um lado fazendo uma nova rodada aqui no parlamento com a presença do vice-presidente educacional que vai detalhar o que a Faietec pretende com isso e a partir daí no segundo semestre a gente poderia mim e Flávio fazer algumas audiências regionalizadas itinerando pelo estado e enfocando sobretudo naquelas regiões com maior concentração de unidades da Faietec para largar o debate abrir a cortina e fazer uma discussão democrática sobre esse ponto Obrigado deputado Valdeck deputado Carlos Mink Deputado Serafine Valdeck autoridades aqui da Faietec da secretaria deputado Amorim todos aqui acho que foi uma audiência expressiva sim nós ouvimos aqui relatos detalhados falo aqui também da professora Sheila uma veterana que detalhou primeiro várias coisas que faltam e segundo vários casos de desrespeito quando estão envolvidas autoridades militares na educação substituindo eu também achei muito importante Serafine Valdeck o depoimento das das professoras Cecília e Ana Luíza quando falaram uma coisa muito importante quer dizer imaginar que ter disciplina significa trazer militares então os atuais professores diretores eu acho que isso vai contra inclusive a própria direção da Faietec é quase que declarar incompetente a atual direção quer dizer tem que trazer militar para cantar hino e ter disciplina pelo amor de Deus outra coisa há no orçamento deputados Serafine Valdeck se debruçam muito sobre isso deputado Luiz Paulo também uma margem de 20% para realocar e todos sabem que por conta da questão das transferências da pandemia da inflação etc e da questão da CEDAI há recursos várias questões que foram levantadas pelos estudantes em relação a alimentação a laboratórios a bibliotecas e a várias questões essenciais não faltam recursos para isso e o governo tem margem de realocação portanto não é de supor que seriam necessários transferências de recursos das secretarias de defesa civil ou da polícia militar para contemplar é um ano até atípico em matéria de recursos existentes e há expressamente no orçamento a autorização para transferência de recursos eu acho última palavra pegando a linha do deputado Valdeck Carneiro sim a gente vai dar desdobramento a isso isso não acaba aqui isso continua primeiro nada dura para sempre nem o governo estadual nem o governo federal duram para sempre aliás faltam poucos meses para que isso dê uma volta então eu também tenho muita paciência algumas leis eu presido a comissão do cumprase algumas leis a gente tem de aprovar a lei e ela ser cumprida demoraram seis anos sete anos então não vamos esmorecer em relação a essa questão a própria lei dos conselhos escolares entre a aprovação dela e o início do cumprimento dela foram 16 anos fundo estadual de cultura mesma coisa então não é nada momentâneo essas questões essas resistências não começam hoje e não acabam hoje começaram há muito tempo atrás e vão continuar até que princípios verdadeiramente democráticos e também de eficiência de valorização da qualidade da educação da qualidade docente da valorização salarial dos docentes valorização dos estudantes né então eu fico com a ideia Valdeck Serafini que nós vamos sim dar desdobramento a isso inclusive com debates nas unidades nós temos que as unidades debater com os estudantes e professores e saber como perguntou o Valdeck da onde veio essa demanda da onde veio foi apresentado aqui da onde veio essa demanda não pelos depoimentos que nós ouvimos aqui de vários professores diretores estudantes ao contrário há demandas sim mas são de outra natureza e que não estão sendo alcançadas então agradecendo a todos dizendo isso não vai acabar aqui nós vamos continuar sim e vamos discutir nas unidades com vocês deputado Serafini obrigado deputado Carlos Menck antes de encerrar eu quero só fazer três observações sobre pontos que foram colocados no debate que eu acho importante destacar primeiro é que não só é falacioso como é desrespeitoso o argumento de que para existir disciplina nas escolas é preciso a presença da polícia ou de qualquer outra força de segurança o professor historicamente é responsável pelo processo de ensino aprendizagem e a disciplina faz parte desse processo aliás o professor e os demais profissionais de educação que aliás se não tivesse faltando tanto inspetor na rede faetec tantos profissionais na rede faetec além dos professores hoje provavelmente a faetec poderia estar oferecendo uma educação ainda melhor do que a que já oferta então o primeiro elemento que eu queria destacar é que esse argumento não tem nenhuma sustentação o segundo elemento é de que a gente vê muito estatísticas que tentam comparar escolas militares escolas cívico-militares com outras unidades e aí é importante apurar a maneira como essas estatísticas são construídas por exemplo nas próprias escolas cívico-militares que o governo do estado do Rio de Janeiro está implementando você tem um critério de idade rígido que não está sendo implementado na rede toda e nem pode porque a rede tem que ter alcance universal as escolas cívico-militares ao definirem que não aceitam alunos com distorção e idade séria já fazem uma seleção que ajudam a tirar o seu caráter universal e já buscam um perfil de aluno que é um perfil de aluno selecionado e aí obviamente você não pode nunca comparar escolas que fazem qualquer tipo de seleção para o ingresso para escolas que não fazem esse tipo de seleção porque naturalmente você vai estar falando com estudantes com trajetórias diferentes a mesma coisa no que diz respeito ao investimento as escolas cívico-militares são escolas que recebem um investimento diferenciado e aí você comparar com uma escola que não recebe nenhum tipo de investimento diferenciado que falta professor que falta inspetor que a diretora da escola tem que correr da portaria para a secretaria porque não tem nenhum profissional de apoio evidentemente essa comparação não pode ser feita eu sugiro ao deputado que trouxe números que compare por exemplo o resultado das escolas cívico-militares com o resultado das escolas interculturais que são escolas da rede estadual da Seduc que tiveram um investimento diferenciado no passado que tiveram um ingresso de alunos por seleção que hoje não tem mais nada disso mas por terem uma proposta pedagógica mais consistente aliás que está sendo desmontada por esse governo continuam obtendo resultados muito melhores do que o conjunto da rede ou seja uma proposta político-pedagógica diferenciada investimentos diferenciados significam resultados diferenciados então não pode fazer essas comparações que não são verdadeiras é a mesma coisa que comparar uma escola militar da aeronáutica ou do exército com a nossa rede regular um professor um profissional de uma escola militar ganha 5, 6, às vezes 8 vezes mais do que um professor da rede regular agora se compara com Pedro II com o Instituto Federal com a Joaquim Veranço onde eu sou professor onde o investimento está num patamar semelhante o resultado muda completamente hoje as escolas militares do Brasil não estão à frente de boa parte das escolas que eu citei aqui que são escolas federais que tem o investimento diferenciado aliás o próprio resultado da Faietec que são escolas que se dão por adesão que o estudante escolhe e que tem um nível de investimento maior do que a rede regular o próprio resultado da Faietec é melhor em decorrência dessas diferenças estruturais que a Faietec tem então seja na política seja no campo das políticas educacionais é sempre importante a gente saber que tipo de comparação a gente está fazendo para não cair em distorções e o terceiro elemento que eu quero destacar é que a resistência permanece a gente acredita está na LDB que a educação tem que ter gestão democrática está no estatuto da criança do adolescente que o estudante tem direito à diversidade às diferentes identidades e nós não vamos permitir que nenhum tipo de projeto que tente calar a diversidade das nossas escolas seja colocado principalmente diante de argumentos tão frágeis a resistência permanece nós vamos trabalhar para que haja algum nível de diálogo para que essa proposta que o deputado do Valdeck fez aqui da gente ter uma nova audiência pública como a representação da Faietec onde a proposta pedagógica possa ser apresentada com mais profundidade e onde a gente possa debater isso aconteça assim como essa rodada descentralizada nas unidades para a gente ouvir a comunidade escolar da Faietec a gente defende gestão democrática na Faietec com eleição para presidência com conselho superior participativo justamente porque a gente quer que essa demanda da comunidade seja representada nos canais institucionais da Faietec e através de uma gestão democrática a Faietec possa ser conduzida com ainda mais excelência do que os seus profissionais têm conduzido até aqui então boa tarde a todas e todos está encerrada a nossa audiência pública da Faietec da Faietec que é que é bênção é ou que é ou a ou ou não que é que é que é que é ou ou